Boa tarde, boa tarde a todos e a todas, nós estamos iniciando a audiência pública fruto do requerimento número 305 dos deputados Raimundo Gomes de Matos, Amorita Encheira, Mandetta, Jandira Feghali, Rogério Carvalho, Paulo Rubens Santiago, Dr. Paulo César, Dr. Francisco Floriano. O tema, debater questões relacionadas à regulamentação da Emenda Constitucional 63, que trata da criação do Piso Social Nacional e as diretrizes do plano de carreira dos profissionais agentes comunitários de saúde e agentes de combate às enemias. Então declaro aberta a presente reunião. Informo aos senhores parlamentares que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara. Informo ainda que as imagens e o áudio estarão disponíveis para serem baixados na página dessa comissão, logo após o encerramento dos trabalhos, e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência Câmara, na página da Câmara. Aviso. Esta é uma audiência interativa em que teremos uma sala de bate-papo, onde os cidadãos poderão participar, apresentando seus pontos de vista, bem como perguntas sobre o tema. Algumas dessas perguntas serão encaminhadas à mesa, lidas e respondidas pelos convidados. Gostaria... Auxílio aqui, por favor. TV Câmara está... Então vamos, vamos, convidamos, para compor a mesa, as senhoras Miracy Mides da Silvastunho, coordenadora geral da regulação e negociação do trabalho em saúde do Ministério da Saúde. Senhora Ruti Beirante, presidente da Confederação Nacional dos Agências Comunitais de Saúde. Senhora Maria do Socorro de Souza, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Senhora Gabriela Jacobi Collin, consultora da Confederação Nacional dos Municípios. Comunica aos senhores membros dessa comissão que cada convidado terá o prazo de 15 minutos para fazer sua exposição, prorrogados a juízo dessa presidência, não podendo ser aparteados. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sob o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos. 3 minutos. Tendo interpelado igual tempo para responder, facultados a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer dos presentes. Dando início aos trabalhos, faça a palavra a convidada senhora Miracy Mendes da Silva Estunho, que terá 15 minutos para sua exposição. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhora Gabriela, Maria Socorro, Ruth Brilhante. Boa tarde, boa tarde a todas e todos presentes aqui nesse plenário, nessa audiência pública. Para falar sobre a questão do piso salarial nacional dos agentes comunitários e também da carreira, eu quero recuperar um pouquinho. nós temos no Ministério da Saúde uma mesa, que é a Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, que participa os entregadores do setor público e do setor privado, o CONAS, o CONASEM, o Ministério da Saúde, várias secretarias do Ministério da Saúde, a Confederação das Santas Casas de Misericórdia, a Confederação dos hospitais privados, participa as entidades nacionais sindicais, a RUT, né, nós fizemos todo o esforço para que a CONAX viesse a participar desta mesa, está aqui o Fernando, que é dirigente da CNTSS, que é a Confederação Nacional da Seguridade Social, que também faz parte da mesa. Então, todos os trabalhadores estão representados nesta mesa. Tem também um comitê interinstitucional de desprecarização do SUS, que foi um espaço de diálogo importante, que regulamentou a EX-51, que virou a Lei nº 11.350, onde nós pactuamos toda a regulamentação da lei, com muita tranquilidade, muita paciência, muita perseverança. Naquele espaço, nós conseguimos formular uma proposta de regulamentação e encaminhar do Executivo para o Congresso Nacional. Por que eu estou falando isso? Porque nós achamos que esse espaço é um espaço importante que nós devemos pautar essas questões. Nós tratamos de várias questões, e uma das questões já pactuada na CIT, no Conselho Nacional de Saúde e na mesa, é o protocolo de número 6, que é o protocolo das diretrizes de plano de cargo, carreira e salário, para estados e municípios poderem implementar esses planos de cargo, carreira e salário e a União. Então, nós já temos diretrizes pactuadas na mesa, com toda a representação dos trabalhadores e a representação dos empregadores. Para nós, isso é muito importante, porque isso foi construído a várias mãos com trabalhadores e gestores. Então, nós já temos o protocolo onde nós respeitamos a autonomia dos entes federados, dos estados e dos municípios, que, seguindo aquelas diretrizes, podem construir essas carreiras. E, mais importante, é que todos os nossos protocolos são aprovados no Conselho Nacional de Saúde com a participação do controle social. O controle social não está na mesa, mas ele referenda aquilo que foi pactuado entre os gestores e os trabalhadores. Então, isso é muito importante. Então, eu estou levantando essas questões, porque eu acho, eu tenho certeza de que este tema deve ser pautado na mesa e no comitê. Nós reestruturamos o comitê de desprecarização recentemente, elaboramos uma nova portaria, que já foi aprovada, onde nós estamos tratando um dos temas principais é a desprecarização da saúde e o principal tema tratado é a questão dos agentes comunitários de saúde. Esse é um tema recorrente no comitê de desprecarização e a conta no comitê é definida junto com os trabalhadores. não é unilateral. É nós, Ministério, com nós, que nós vemos, junto com os trabalhadores, que definimos qual é a pauta que vai ser tratada nesse comitê. Então, é um espaço extremamente importante que acho que nós poderíamos levar a essa questão do piso. Porque eu acho que nós, durante o ano de 2011 e o ano de 2012, que é o período que eu estou no Ministério da Saúde, na Segetes, nós tratamos e fizemos várias reuniões com a Conax, com a CNTSS, com os trabalhadores, para discutir a questão do piso. Nós chegamos a formular, nós chegamos a fazer os impactos financeiros, a discutir uma gradualidade na implantação, nós chegamos a discutir um cenário de propostas, mas, considerando que a saúde é o financiamento é tripartite, nós movemos uma proposta, um cenário, onde estados e municípios entrariam com uma pequena parcela nos encargos sociais. Esse primeiro cenário não foi aceito pelos trabalhadores, eles fizeram uma contraproposta, mas também nós não finalizamos o diálogo com Conas e Conasemos. Então, nós, do Ministério da Saúde, continuamos fazendo esse diálogo e por isso que eu acho que é importante nós levarmos esse debate para o Comitê Nacional Interinstitucional de Desprecarização, onde nós possamos fazer, realizar várias reuniões, onde o Conas tem assento, onde o Conasemos tem assento, onde os trabalhadores têm assento, para que nós possamos chegar num consenso em relação à questão do piso nacional salarial. Nós temos recebido na CESF a confederação, nós temos dialogado com os trabalhadores, nós temos recebido a CNTSS, nós temos recebido a CONAC, nós temos recebido a CNTSS e as plenárias dos trabalhadores, porque nós dialogamos não só sobre o piso salarial, mas nós temos dialogado sobre todas as questões referentes à democratização das relações de trabalho, referente às condições de trabalho. Hoje nós estamos, nós temos hoje, uma portaria, onde o Ministério da Saúde está investindo 29 milhões de reais para a implantação de carreiras, o nosso novo SUS de 2012 foi sobre carreira e nós estamos investindo dinheiro para implantar carreira, nós estamos, além da formação permanente dos trabalhadores, nós estamos com um curso, com a SRE, um plano piloto no Nordeste, para discutir com os trabalhadores, para formar, capacitar os trabalhadores, nós temos, com o DIES, uma parceria, uma parceria, onde nós estamos, dando o curso de negociação para os gestores e trabalhadores, para capacitá-lo para que eles possam melhorar a sua atuação, então a nossa pauta é bastante grande em relação às condições de trabalho, em relação à democratização das relações de trabalho, e nós temos chamados trabalhadores, para ser parceiro, porque o que nós estamos fazendo no departamento, na secretaria, é para a melhoria dos trabalhadores. Então, eu avantei aqui uma série de questões que nós estamos implementando no departamento, que nós queremos, nós queremos capacitar, nós queremos condições de trabalho, nós queremos democratizar, e a questão do piso, está nesse contexto, por isso que eu acho importante levar essa pauta para o Comitê Nacional de Desprecarização do SUS, onde nós podemos, para atuar uma agenda, junto com os gestores e os trabalhadores, para que nós possamos dialogar e tentar achar uma saída sobre essa questão. Como nós, o Ministério da Saúde, temos dialogado bastante com os trabalhadores, com os gestores, inclusive com alguns parlamentares, sobre essa questão, eu vou parar um pouco por aqui, porque, só reforçando, a mesa nacional, ela foi criada pelo Conselho Nacional de Saúde, e tudo que se discute lá, se pactou na mesa. A questão do piso, o Conselho, depois a Socorro vai falar melhor sobre isso, também já tirou pensão, mas muito na linha daquilo que a gente tem discutido do Ministério, que é, do Ministério ser complementar na questão do financiamento, mesmo o Ministério colocando a maior parte dos recursos, mais novações importantes, que estados e municípios tenham participação nessa questão. Então, eu vou aguardar isso aberto aqui para o debate, mas eu fiz questão de levantar aqui tudo aquilo que nós estamos implementando no Ministério da Saúde para valorizar o trabalhador. Nós sabemos que o regime comunitário de saúde é uma categoria extremamente importante, porque está no dia a dia, está na casa do cidadão, um diálogo com o cidadão e tenha um feedback daquilo que acontece nos lares brasileiros, daquilo que acontece nos bairros, nas ruas, e trazer esse feedback para que nós possamos delinear as políticas de saúde. Agora, nós queremos sim valorizar os trabalhadores, já discutimos com os agentes comunitários, que uma das questões que nós vamos fazer no futuro próximo é uma pesquisa do perfil do agente comunitário para que nós possamos adequar a política para o agente comunitário de saúde. Enfim, nós estamos trabalhando da perspectiva de valorizar cada dia a mais os trabalhadores, que são extremamente importantes, e vou ouvir e vou ficar aqui esperando o debate. Muito obrigado. Obrigado, doutora Miracy Mendes da Silva. Eu gostaria também de indicar aqui a participação nessa mobilização da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Seguridade Social, da FENACE, também, Federação Nacional de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. Gostaria de parabenizar todas as delegações e aqui vou fazer uma menção especial à delegação do meu estado, Mato Grosso do Sul, que com todo o sacrifício, saiu lá e deve ser igualzinho o que todos vocês fizeram, coletando, fazendo vaquinha, para estar presente aqui hoje nessa audiência. Então, parabéns a todos vocês. Gostaria de enumerar aqui os deputados que desde 2010 e nas lutas anteriores estão sempre presentes nessa caminhada, nessa luta. Deputado Raimundo Gomes de Matos, PSDB do Ceará. Deputado Paulo César, do PR do Rio de Janeiro. Deputado Joana Nias, PC do B do Ceará. Deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Deputado Anilda Gondim, do PMDB da Paraíba. Deputado Pedro Chaves, PMDB de Goiás. Deputado Domingos Dutra, PT do Maranhão. Já esteve também aqui o deputado Padre Luiz Couto, do PT da Paraíba. Assim que for chegando outros deputados, eu gostaria que a assessoria nos remetesse aqui para a gente poder fazer a divulgação para vocês. Tá bom? A doutora Miracy foi bastante econômica, ela usou 10 minutos dos 15. Tá bom? Então vamos passar. E a pedido da presidente Ruth Brilhante, nós vamos dar a palavra agora, em seguida, a Maria do Socorro de Souza, que é presidente do Conselho Nacional de Saúde. Ela terá 15 minutos. São 14 horas 55, então até as 15h10. Então, boa tarde. Estou já 20 dias afônica, então, fazer um esforço aqui. Então, boa tarde aos membros da mesa, aos parlamentares presentes, e muito especialmente, né, a todos vocês, agentes comunitários, agentes de endemias, e creio que também deve ter algum agente de saúde indígena também, né? Tem algum indígena também? Não, né? Porque também envolve, né, os agentes comunitários de saúde indígena. Primeiro, colocar para vocês, né, o reconhecimento do Conselho Nacional de Saúde, onde eu represento aqui a presidência do Conselho, pelo segmento também, eleita pelo segmento dos usuários. Então, dizer que da nossa parte, como usuários do SUS, e como controle social nesse país, a gente reconhece imensamente a importância dos agentes comunitários, que fez diferença nesse país, sobretudo, tanto no interior, quanto, né, nas áreas de difícil acesso, enquanto que muitas vezes a gente tenta convencer outros profissionais de saúde a irem para essas áreas, vocês são desses lugares, vocês fazem, fazem e fizerem e fazem diferença. Hoje, nos municípios de pequeno porte, vocês fazem diferença, né, em cada bairro, em cada município, e eu digo isso porque eu moro em Valparaíso de Goiás, e eu vi que tem muita gente aqui do Novo Gama, e dizer que eu tenho, não precisa dizer aqui que eu tenho um compromisso de classe com o pleito de vocês, né, mas eu queria colocar aqui, antes de qualquer fala, que eu acho que essa mesa, essa mesa deveria estar aqui composta por quem tem responsabilidade direta de assumir um processo de negociação, pactuação, e garantir que essa expectativa de vocês em relação ao piso seja negociado. Então, eu sinto falta aqui na mesa do Conas e do Conasemes, tá certo? E acho que isso tem que ficar dito, porque a responsabilidade ou o impasse que está sendo colocado de quem assume, de quem tem condições de pactuar, exatamente são os entes interfederativos. O Ministério da Saúde está aqui, mas faltou essa representação do Conas, do Conasemes, porque é essa dimensão interfederativa que vai ter que assumir um compromisso e ver as condições de garantir que o piso seja implementado. Inclusive, eu acho que tem que ficar dito aqui, para todos vocês, o limite, inclusive, que o Legislativo tem, né, de colocar esse debate em pauta e de encaminhar. Eu acho que em respeito a vocês, pelo valor que tem como profissionais, pelo esforço que fizeram de estar aqui, pela expectativa que tem desde 96, da regulamentação como profissionais, de várias meses de negociação que o Conselho também acompanhou, eu acho que é importante que se diga aqui qual é o limite dessa audiência pública e qual é a responsabilidade que nós, como atores políticos, podemos assumir aqui. No caso do Conselho Nacional de Saúde, eu acho que a gente tem que colocar, primeiro, algumas contradições históricas que precisam ser superadas. Só pra dizer a vocês que, muito recentemente, a gente discutiu aqui a questão médica, né, muito recentemente, a gente discutiu as 30 horas da enfermagem, muito recentemente, a gente está discutindo aqui a pauta dos agentes comunitários. Ou seja, tem questões não resolvidas que toda semana caem nessa casa e que a gente é mobilizado, mas que precisa de uma resposta não só de governo, como de Estado. Primeiro, é preciso que se diga isso. Segundo, o SUS já fazia 25 anos, mesmo o Brasil tendo feito uma decisão, uma opção política, por um sistema universal para todo mundo, por um sistema também integral, para atender todas as necessidades, 25 anos de uma decisão política nesta casa, com toda a mobilização da sociedade, mas algumas respostas não foram efetivamente também dadas. Entre elas, entre elas, o financiamento. Então, concretamente, tem que ser dito aqui, tem que ser dito aqui, enquanto não houver uma política efetiva de recuperar o déficit da saúde pública brasileira, nós vamos ter dificuldade de garantir no avanço, de ter carreira no sistema único de saúde. Isso tem que ser dito aqui, a pauta do financiamento, ela tem que estar articulada com a pauta da carreira de profissionais na saúde pública, no sistema único de saúde. Segundo, a formação, como é que a gente investe no sistema universal integral, como é que a gente prioriza a atenção básica, quando também o Estado não regula que profissionais são necessários, são 25 anos de SUS, qual é o planejamento que a gente tem, qual é a construção que a gente faz para identificar qual é a necessidade de profissionais, qual é a formação desses profissionais, qual é a distribuição, quais são as condições de salário, e de carreira. Então, o Brasil está há 25 anos levando o SUS ao descrédito porque fez uma decisão política em 88, tomou a decisão política em 88, 25 anos depois, nós estamos com os mesmos problemas na mesa. É preciso que se diga isso. Entretanto, no que pesa a responsabilidade dos entes, a gente reconhece que houve o reconhecimento de vocês como uma categoria de profissionais de saúde, a gente reconhece que houve um repasse significativo ao longo desse tempo, desde a regulamentação, repasse fundo a fundo para garantir inclusive o piso, um valor razoável, a gente reconhece que já há inclusive as obrigações sociais assumidas pela gestão municipal. Onde é que está exatamente também a mediação que a gente precisa fazer aqui? Ou o Brasil sai dos menos de 4% do PIB para a saúde pública, ou nós vamos passar mais 25 anos com agente comunitário de saúde e sendo essa casa médico, sem querer ir para o interior, ou sem ter também outros profissionais como fisioterapeutas, nutricionistas e outros, sem querer fazer carreira na saúde pública brasileira. essa discussão está articulada, está conjugada. Por isso que o Conselho Nacional de Saúde tem dito é 10% da receita bruta da União, sim, mas para a saúde pública brasileira e não para o setor privado. Porque senão a gente também não resolve o que está aqui colocado nessa sala. E aí, nesse sentido, eu quero dizer para vocês que o Conselho Nacional, qual é o nosso papel? O nosso papel é de formular políticas, de participar do processo de formulação das políticas, o nosso papel como controle social é de acompanhar e avaliar a implementação da política e é, em alguns sentidos também, participar, inclusive, da construção de política da gestão do trabalho e da formação de trabalhadores do SUS. Nós estamos exatamente agora no Conselho Nacional de Saúde, eu saí de lá, vim para cá, recuperando todo esse debate da mesa de negociação. nós temos várias demandas de diferentes categorias, não só os agentes de comunidade de saúde, na mesa de negociação, onde o Conselho Nacional propôs, porque chega essa demanda para a gente, mas nós não temos o poder de decisão, nós temos o poder de participar da formulação, de apoiar a luta política de vocês e de fazer mediação como nós estamos aqui. Poder de decisão é hoje de quem tem responsabilidade pela gestão da saúde, é Ministério da Saúde e Conás Colasemes. Por isso que a primeira consideração que tem que ser feita, esses atores tinham que estar aqui e mesmo que a Miracy venha, a Miracy é coordenadora de uma área. Isso é decisão política que tem que ser inclusive pautada na CIT e na Comissão de Intergestão de Tripatite. Está certo? Tem que colocar o debate no devido lugar. O que é que eu acho que a gente pode então fazer aqui? Acho que o Conselho apoiou, a partir de resoluções, a regulamentação da profissão de vocês, em 96, nós já levantávamos essa bandeira junto com vocês da regulamentação e a regulamentação saiu 10 anos depois. O PISO foi aprovado, a Emenda Constitucional de 63, que retrata o PISO, traz o PISO, em 2010 e agora em 2012, nós encaminhamos também, aprovamos no Conselho Nacional de Saúde uma resolução que a gente coloca, resolve, e aí uma resolução tem peso também de cumprimento para que o Ministério da Saúde participe desse processo, desse ato normativo. Essa resolução não foi homologada pelo gabinete, é preciso que se diga isso, da gestão do ano passado, então, em agosto de 2012, a gente propôs essa resolução para que esse debate da regulamentação do PISO fosse prioridade, hoje tratada na CIT e também que o Ministério da Saúde protagonizasse essa agenda, essa resolução não foi aprovada. Então, o primeiro compromisso meu aqui, e aí eu assumi a presidência do Conselho em janeiro, é inclusive pegar a justificativa do gabinete por que ela não foi homologada. Está certo? Segundo, eu queria me comprometer aqui que isso tem que ser uma pauta prioritária e urgente na mesa de negociação com o nosso acompanhamento como Conselho Nacional de Saúde. Então, eu quero colocar essas palavras iniciais, primeiro, pelo respeito que o Brasil aprender a ter aos agentes comunitários de saúde. Segundo, que não existe estratégia de saúde da família sem vocês. Terceiro, vocês são os profissionais que têm vínculo, que têm pertencimento, conhecimento de onde vocês estão. Ninguém... Enquanto a gente faz audiência aqui para convencer profissionais médicos ou de outras categorias a ir para as favelas, a ir para os assentamentos da reforma agrária ou a ir para as áreas de difícil acesso, vocês não precisam ser convencidos. Vocês estão aqui exatamente porque faz parte, vocês já fazem parte da comunidade e já têm vínculo. Eu acho que esse é o diferencial. Vocês estão aqui lutando por condição de trabalho. Então, o compromisso do Conselho Nacional de Saúde é que essa pauta garanta e tenha prioridade na mesa de negociação, que tenha prioridade também para que vá para a comissão que é gestora de partite, onde está lá com o NAS, com o NAS, com o Ministério da Saúde e que tenha também... Agora, tem que ficar claro o seguinte, gente, se não tiver um financiamento para a saúde pública brasileira, para o Sistema Único de Saúde, nós vamos permanecer mobilizando, tá certo? Categorias aqui sem resolver o problema. Então, o problema é político, o governo brasileiro precisa afirmar qual é o seu compromisso com o maior financiamento para a saúde pública. A presidenta Dilma já colocou no seu discurso o reconhecimento que a educação precisa de maior investimento de recursos. É preciso a gente convencer a presidenta Dilma e todos os políticos desse país que é preciso também garantir maior financiamento para a saúde. Eu acho que essa bandeira é nossa. Agora, é dizer também para onde vai. Inclusive, na 14ª Conferência Nacional de Saúde, nós aprovamos, deliberamos, que boa parte dos recursos da atenção básica seja exatamente para garantir que haja melhores condições de trabalho para os agentes comunitários de saúde e para todos os profissionais de atenção básica. Essa é a nossa bandeira, esse é o nosso foco, a gente não está nem um pouco distante de vocês. Agora, precisa dizer, tem que cobrar, inclusive, de quem tem responsabilidade. E essa responsabilidade é da gestão municipal, é da gestão estadual, é da gestão federal. Então, eu quero com isso colocar, né, meu compromisso de dizer que a gente vai priorizar esse debate, sim, na presença do ministro e com certeza não depende só do Ministério da Saúde, é preciso que fique claro aqui, né. Agora, o município também diz que já faz demais, já faz demais. Então, é preciso que a gente, pois é, mas tem município que realmente coloca um valor, um percentual muito alto também, para o investimento na saúde. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Agora, é preciso também ter foco para onde está indo o dinheiro da saúde. E é indiscutível que tem que ir para a atenção básica. É indiscutível que tem que ir para garantir carreira no sistema único de saúde. Senão, daqui a 25 anos, a gente não está mais discutindo SUS. Aí vai estar discutindo outra coisa que não é SUS. Então, eu queria me comprometer nesse sentido, né, e de levar essa pauta para que tenha uma prioridade, uma proposição do Conselho Nacional de Saúde para que a CIT priorize e para que a mesa de negociação, né, possa acompanhar esse debate junto ao Ministério da Saúde. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Senhora Maria do Socorro de Souza. Ela usou 14 minutos e seus 15 minutos. Então, ela tem a ver um minuto. Eu quero também aqui dizer da presença, anunciar a presença do deputado Glauber Braga, PSB do Rio de Janeiro. Passar a palavra à senhora Gabriele Jacobi Collin, consultora da Confederação Nacional dos Municípios CNM. Obrigada. Excelentíssimo senhor Geraldo Rezende, senhora Miracy Mendes, senhora Ruth Brilhante e senhora Maria de Souza. Boa tarde. Demais presentes, boa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite dessa comissão para essa participação aqui hoje e o convite de modo muito gentil e fraterno. E eu acho que isso está permeando bastante a discussão hoje, a fraternidade, o respeito. É importante. Nós estamos numa república e é preciso discutir as coisas exatamente desse modo, de modo público, como nós estamos fazendo. eu gostaria de agradecer especialmente a presença dos senhores e das senhoras aqui, agentes comunitários de saúde, de combate à endemia que vieram de diferentes lugares e um agradecimento especial a vocês. Já foi dito, mas eu faço questão de reiterar, a saúde pública nesse país hoje, ela está avançando e avançou em certa medida, ou melhor, em grande medida, em função da atividade dos senhores e das senhoras. Se nós conseguimos mudar o conceito de saúde e de atenção em saúde nesse país, os senhores e as senhoras têm uma grande contribuição nisso, certamente. E não sou só eu que digo isso ou que os meus colegas de mesa. A literatura sanitária, os estudiosos da saúde pública, do direito sanitário, reconhecem isso também e a sociedade brasileira também, tendo em vista o respeito que tem pelas atividades que os senhores e as senhoras desempenham. Bom, dito isso, eu esclareço que a minha fala vai ser pautada um pouco com o olhar para o direito dessa discussão e um olhar também para a perspectiva da saúde. A minha formação é jurídica, mas também na área da saúde. Então, vou fazer primeiro uma discussão rápida com os senhores e com as senhoras sobre a questão do direito à saúde. Nós já não temos mais dúvidas que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado absenso. Já não se discute mais se é um direito fundamental, social, humano. Não, nós temos total certeza sobre isso. nosso grande desafio na atualidade é efetivar esse direito. É aqui que os senhores e as senhoras entram nesse papel de efetivação, especialmente no que diz respeito à atenção básica, que é o que os senhores e as senhoras estão fazendo e trabalhando de modo árduo sempre. Dentro da lógica da universalidade e da descentralização do sistema único de saúde, o município assumiu um papel especial dentro do SUS. por quê? Porque ele passou a ser a porta, a principal porta de entrada para adentrar no sistema de saúde, como os senhores já sabem. E para isso foi necessário mudar as estratégias de saúde. E nesse papel, nesse contexto de mudança de estratégias, que a figura dos agentes comunitários de saúde e do combate às endemias, teve um papel muito forte, muito especial. Se os senhores pararem para pensar um pouquinho ali antes da década de 80, antes de todo o movimento que a sociedade brasileira fez para nós termos saúde como direito e não como caridade do governo, anteriormente a isso nós temos um modelo de assistência à saúde que era totalmente, quase que totalmente calcado num conceito de atenção médico hospitalar. É nesta década que surgem as enormes construções de hospitais e o modelo de hospital no Brasil. E isso é mudado, isso é cambiado. Por quê? Porque surge também entre outras coisas o papel do agente. E o agente ele também está na ponta, ele está na sociedade, ele está no sentido de prevenir e não só de remediar os problemas de saúde. Então essa mudança no conceito de atenção à saúde no Brasil é fundamental. Que é graças a isso que nós conseguimos atender também a questão de universalidade do próprio sistema único de saúde. O agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias ele é um hélio extremamente forte entre a equipe de saúde e a sociedade. É o agente que está ali na ponta que identifica em loco na prática quais são os problemas e os desertos sanitários que nós temos. As carências, as necessidades da comunidade e da população. É ele que leva aquele ensinamento que às vezes as pessoas podem pensar que é muito básico como por exemplo no caso da dengue ensinar a fazer um repelente caseiro com álcool, açúcar e cravo. Muitas vezes são os senhores que ensinam isso à população e é isso que faz toda uma diferença para essa população não parar nos hospitais e não ficar doente. É vocês que levam a educação para essa população. Então esse papel é importantíssimo porque os senhores e as senhoras são um em um entre a equipe de saúde e a sociedade. A atividade então do agente comunitário e o agente de combate endemia foi regulamentada pela lei federal 11.350 de 2006 e a contratação dos senhores e das senhoras foi definida por meio de processo seletivo público de provas ou provas de títulos conforme o artigo 9 dessa lei estabelece. Obedecendo sempre ao regime estabelecido pela CLT ou nos casos dos estados de distrito e de municípios o regime local que a lei dispuser de modo diverso. Está previsto no artigo 8º. no caso do município regime próprio. Esses profissionais então que são contratados eles desempenham funções que são vinculadas aos servidores estatutários ou empregados públicos seletistas. São essas duas realidades que nós temos no Brasil. No ano de 2007 nós tivemos uma ADE a 2135 que foi uma discussão que parou no poder o judiciário acerca da contratação dos agentes comunitários agentes de combate endemino que diz respeito ao regime jurídico e o entendimento foi de que seria um processo de seleção pública outro grande avanço. Atualmente nós temos segundo os dados da TASUS arredondando o número 280 mil colaboradores dentro do SUS 280 mil profissionais da categoria dos senhores e das senhoras o número da TASUS está ali entre 276 mil aí tem outro banco de dados do ministério que fala em 279 mil então para arredondar a conta 280 mil e a maioria desses colaboradores esses profissionais aproximadamente 83% segundo as pesquisas da Confederação Nacional de Municípios possuem um vínculo estável ou seja integra o quadro de servidores dos municípios bom e a quem cabe a responsabilidade então no que diz respeito a organizar gerenciar e administrar essa questão dos agentes cabe obviamente ao contratante ou seja ao município e dentro dessa responsabilidade cabe a ele também definir essas responsabilidades no que diz respeito à remuneração e para definir essas responsabilidades de remuneração ele precisa considerar alguns pontos por exemplo a capacidade financeira eu não posso comparar a cidade de São Paulo que tem uma arrecadação gigantesca com a cidadezinha descansa deixando cair no interior do Rio Grande do Sul que é de onde eu venho que tem 20 mil habitantes então são realidades financeiras extremamente distintas que precisam ser consideradas outra questão as necessidades administrativas daquela municipalidade as necessidades daquela população tudo isso deve ser considerado no momento de pensar no projeto de carreira dos senhores e das senhoras quando eu digo isso eu não estou dizendo que nós somos contrários ao estabelecimento de piso não não somos de modo algum muito antes pelo contrário é preciso sim organizar a carreira dessa profissão é preciso sim organizar isso mas atentando para alguns mínimos por exemplo levar em consideração o que a Constituição diz levar em consideração que nós somos uma federação e que dentro dessa federação como já foi dito aqui nessa mesa o município tem autonomia quem vai pagar afinal de contas esse piso salarial dos senhores e das senhoras e eu peço perdão antecipadamente porque eu vou fazer um ditado bastante grosseiro fazer cortesia com chapéu alívio é muito fácil a gente estabelecer uma linha pensando que a partir de uma linha a gente vai conseguir resolver o problema vai conseguir organizar a carreira de todo mundo é muito difícil a gente precisa olhar na prática o que a gente tem e o que a gente vai conseguir fazer o governo federal vai se comprometer vai entrar junto nessa discussão para custear e arcar com essa responsabilidade financeira conforme já foi dito anteriormente ou quem vai ficar responsável legalmente por cumprir esses pisos essa é uma discussão da qual nós não podemos fugir é importante estabelecer organizar a carreira mas é importante também definir quem vai colaborar no que diz respeito a manutenção a implementação e ao custeio disso e mais adiante eu vou voltar a falar um pouquinho a respeito disso mas só para trazer algumas informações aqui nós temos dentro dos incentivos federais que são repassados aos municípios o componente do bloco da atenção básica da saúde que é o denominado piso da atenção básica de saúde variável o piso variável que os senhores já devem ter ouvido falar ele representa uma fração de recursos federais que são justamente para o financiamento das estratégias nacionais para organizar e efetivar a atenção básica dentro da saúde é um financiamento global e que dá recomposição tripartite estará estabelecido numa portaria 2048 se não me engano que acho que é de 2009 salvo ele engano dentro desse componente que eu mencionei para vocês agora do PAP variável nós temos recursos destinados a implementação e manutenção de todas essas estratégias inclusive saúde da família saúde bucal agente comentário núcleo de apoio à saúde da família na saúde na escola academia da saúde de todos aqueles outros programas que o ministério da saúde tem são diversos levaria bastante tempo numeral todos desse modo esse recurso financeiro então que é o PAP variável ele pertence ao município que tem por finalidade auxiliar os municípios no que diz respeito a responsabilidade de arcar com as despesas de salário encargos sociais e manutenção das atividades e implementação dos programas federais pois bem nós temos dentro dessa loja do financiamento a portaria 260 de 2013 que estabelece o valor de incentivo financeiro federal e é esse nome que a portaria diz de 950 reais por agente comunitário de saúde pois bem isso é um incentivo de custeio é importante pensar que nós ainda não temos um PIS estabelecido e estamos nessa grande discussão pois bem dentro desses 950 reais o que a gente tem que pensar o que tem que ser esse dinheiro a remuneração dos senhores e senhoras o protetor solar que é extremamente importante tem que ter cuidado e todo o equipamento essencial a manutenção pessoal vai ter o debate logo depois vamos aguardar o horário a hora de quadra para fazer os questionamentos e todo o equipamento necessário é um momento de atividade e é um pouco complexo pensar nisso e a remuneração é claro é o valor não é tão alto assim quanto deveria para a realidade de cada localidade tem que ser considerado mas se nós pensarmos no aspecto jurídico dessa portaria é custeio bom dentro dessa perspectiva de custeio a gente tem que estabelecer alguns parâmetros mínimos quais sejam alguns municípios brasileiros com situação financeira um pouco melhor conseguem remunerar os seus agentes com esse valor de R$ 950 outros não outros tem que fazer ensugar um pouco esse valor a fim de conseguir compensar as despensas as vindas das questões trabalhistas as contribuições além dos equipamentos essenciais desse uso e isso deve fazer o gancho com uma grande temática da atualidade que é a crise que os municípios brasileiros enfrentam não é até hoje e não é só na saúde o que é pior nós temos crise na educação temos crise em todas as áreas dentro dessa perspectiva da crise dos municípios e da própria autonomia que é destinada aos municípios enquanto antes de um modelo federativo e isso é constitucional eu não estou trazendo nenhuma novidade aqui nós temos que pensar seriamente em bater um pouco nesse ponto da responsabilidade legal quem vai custear esse piso de que modo isso não está expresso na proposição legislativa que traz a questão dos pisos e isso é importante nós não podemos o maior temor é nós fazermos promessas e promessas entre aspas aqui e não pensarmos em como vamos efetivar isso ali adiante eu quero muito sim que os senhores tenham um piso razoável e decente obrigada mas é preciso nós pensarmos de onde esse dinheiro vai sair e pensar de onde esse dinheiro vai sair vai fazer com que nós tenhamos uma melhor estruturação dessa ideia de piso e maior certeza da efetivação desse piso na praxis então só para reiterar aquilo que eu já falei anteriormente não há nenhum sentido de se encontrar no estabelecimento de piso não mas vamos estabelecer esses pisos considerando as responsabilidades legais vamos estabelecer então a participação da união nesse contingente vamos estabelecer quantos que o estado vai participar nós temos um é fazendo estimativa segundo o valor do piso atualizado conforme a proposição legislativa que trata disso o valor original é mil reais e vinte hoje ficaria em mil e oitenta e nove isso vai dar um impacto de quatro vírgula setenta e setenta e sete bilhões aos municípios não terão dinheiro para pagar então vamos incluir a união nessa discussão e por fim já que o meu tempo está se esgotando eu acho importante batermos na tecla de garantir a falta da nossa responsabilidade legal no sentido de trazer esses entes que estão se distanciando da saúde gradativamente a exemplo do governo federal vamos chamá-lo para discussão a fim de inserir legalmente nesse comprometimento e me parece que é isso que essa causa legislativa tem que ter em mente especialmente após um Brasil adormentido ter despertado como na última semana muito obrigada tá bom pessoal eu gostaria gostaria aqui de anunciar também a presença do deputado professor sétimo do deputado sétimo do Maranhão deputado Assis Carvalho lá do Piauí deputado Osmar Júnior TC do B do Piauí deputada Fátima Bezerra que esteve aqui deputado deputado doutor Érica Cocay do Distrito Federal e deputado doutor Rosinha que é o presidente a quem eu chamo para devolver a presidência da Comissão de Seguridade Social para que ele tome assento aqui na mesa antes porém chamando para a sua intervenção a nossa presidente da Confederação Nacional dos Ex-Comunitários de Saúde Ruth Brilhante Boa tarde gente A calma os anos Nós não somos três desse programa Então calma lá Eu quero que em nome da Confederação Nacional cumprimentar o Rio Grande do Norte o Rio de Janeiro Pernambuco Mondônia Ceará Tendique Aragó Tocantins Goiás Tirei Mato Grosso do Sul Retalho Mato Grosso e Minas Gerais A Bahia Bahia Desculpa Bahia A Bahia ainda está tendo a presidência Pessoal mas eu ouvi tanta coisa que eu falo que eu quero falar em pé Eu não aguento mais falar sentada Eu estava ali ali na mesa Olha Primeiro eu quero falar aqui da mesa nacional Realmente a Conax tem uma cadeira na mesa nacional onde está ali vigiando vigiando com quatro olhos que é eu e o Fernando ali a despecialização da Emília 63 quando trabalhar e estamos lá dentro vigiando e discutindo a despecialização dessa emenda e também tudo que vai do FIS da saúde para a nossa população brasileira aí nós temos aqui uma indignação no invés de nós fazer duas cartas de acúmula tem que fazer duas uma para o presidente nacional da SEM que tem que tem que tem que tem depois meus queridos deputados que eu esqueci até que eu estou tão assim indignada que eu esqueci até de cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente nacional da comissão de Seguridade Social e os nossos deputados que se fazem aqui presentes deputados nós não aguentamos mais nem que para ouvir isso não nós não aguentamos oeste Começou a descender o coleteATHAN Começou a descender o colete Como é isso? Estara que eu priegio Nem entrou dinheiro E lá fizEM! Quando nós economizamos a crescer do país, englomerado, atravessado, doente, morrendo, se atropelado, não conseguia nada, não conseguia nada, fica empurrando a gente, ninguém quer te apagar. O Paulo, o Paulo diz que nós, a gente saiu, deputado, só servindo para o nosso barriga na nossa comunidade. Só dá para o seu emprego para o Ministério da Saúde, para os nossos gestores. Um cara até que não vem para a sociedade, para servir aqui, ele vai trabalhar com nós. vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, entrar junto, vai medir pela paixão, ser operado, ficar preparado, ficar preparado, ser desviado, ser desviado, Como calma, doutor? Nós temos que ser amigados, nós temos que ser pesados, nós temos que ser massacrado ali para a equipe. Não existe mais equipe, meus senhores. Está vestindo a equipe. Será que está vestindo? Só. E eu fico muito revoltada com isso. Muito bem. Como é que eu disse? Quem é o Conás, o Conás M? Eu queria ir nessa mesa. Mas eu não sou eu. Eu não tenho coragem de dizer... Aqui é o Centro de Feira Sopranária. Eu não tenho coragem de dizer por quê? Por que eles estão contra a regulamentação do PIS? Será que são eles? Ou será que é o governo federal que está fazendo isso? Vamos lá. O Neto é o governo toda. O que você percebe o melhor de que é o escritório deve ficar atrás para receber. Existe até verdade. O que é que você tem quando já tem os contatos de saúde, a gente começa a ver? Do Brasil? Vem pra cá, vem pra essa parada, quer dizer, olha os nossos jogos. Nem agora o representante igual a menina veio falar aí, só a defender. É lógico que eu tenho que defender eles. Lógico. Porque não é esse que tá lá, ó. Enfrentando não. Primeiro, 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 gente. A gente não leva a emenda 29. Tá precisando de dinheiro. Vai lá os bestinhos da minha saúde aqui, nós. Pediu o nosso deputado, que não queria nem votar. Não vota, deputado. Vota, porque é o que votar, vai votar o nosso. Vai votar a nossa emenda. Votou a emenda 29, cadê? O compromisso com a categoria. Aliás. Ah, não, não, ainda tem o quê? Aí, nós vamos votar pra segurar os médicos, que é a categoria e o povo lá morreu no país. Aí, nós fizemos nossa mobilização lá no Senado, foram lá e fizeram o compromisso com o governo. Foi o governo que fez o compromisso com a categoria e não cumpriu. Foi o governo que o senador deixasse votar o projeto dos médicos, que não exatamente estaria colocando pra votação a emenda 63, onde regulamenta o piso dos agentes comitais de saúde. Pelo amor de Deus, mais uma vez, não estou enganado. Mais uma vez, estou enganado. Pelo governo federal. Tá. Não bastasse. Tem uma companheira ali, que falou que nós vamos esperar mais de 25 anos pra estar fazendo comissão lá, vai morrer. Que quando a gente tá morrendo, a gente com a gente tá de saúde. Quando a gente já morreu doente. Esperando essa regulamentação da emenda 63, esperando a regulamentação desse piso nacional. Gente, nós pedimos para que regulamentasse os 950 reais que o governo federal repassa. Minha querida, o programa chama-se de 30x. Não é só o governo federal. O governo federal manda o 950, o governo do estado tem que entrar com a conta partida. E o Alessio tem que entrar com a conta partida. Cadê? Aprevente o dinheiro. E o que nós estamos pedindo aqui, gente. O que nós estamos pedindo aqui para os senhores. É que entra a presença Dilma. A presença Dilma. A presença Dilma. Que olha isso aqui com carinho. Que ela não vai esperar 25 anos não. O ano que vem já é eleição. O ano que vem já é eleição, meus companheiros. Aí nós vamos esperar a Penélia, salvar o estudo, para ver se nota no número do partido. Tanto dinheiro que vai gastando com essa conta do mundo. Aí não tem dinheiro para regulamentar o piso de 90 aonde. Nós estamos cansados de ouvir palavras bonitas. Falar que nós somos isso, nós somos estranho, nós somos isso, nós somos isso. E isso não é só de cerca. E isso não é só falar rica não. Palavras bonitas. É só que quando eles chegam no nosso município, nós somos pisados, massacrados. E nem é conhecido por ninguém. Financiamento. Quanto financiamento já foi para os prefeitos, para os gestores, para o município, para o quanto é lugar, mesmo para a gente de saúde. Quanto agora tem que ir, você vai lá no município? Não, não é de fazer para toda a equipe, na hora de dividir só os grandão. Estou cansado disso também. Nós somos eu, nós é o eu. Era. Nós é o eu. Agora nós somos o quê, gente? O que é que nós somos? Nós somos o que nós somos o que nós somos. Não, nem que realmente não é 1950, é recopuso. Porque é a rapazada para o município. Não é a rapazada que vai para o município. Quanto dinheiro vai para o município? Vai fazer para a interpretação, para a diabetes, para isso, para aquilo, para fazer tudo separado. E não pode, e os agentes de saúde não podem trair isso. Não pode? Não pode, porque os agentes de saúde não têm escolaridade. Qualidade, provou que todo mundo está estudando e já estudou. Ah, porque isso aqui no outro? Provou que o senhor também já resolveu. Agora o Ministério da Saúde, aqui é o aspecto para a gente trabalhar em cima do nosso piso. Ah, não, agora é o Conais, o Conazem, pelo amor de Deus, gente. Isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada, eu vou te trabalhar bem. Se eu aprendesse de uma desânima, manda esse projeto amanhã, eu vou te ajudar. Se eu aprendesse de uma desânima, porque ela é a nação maior do país, o Conais, o Conazem, é a liderão. Preciso que os deputados vêm com a nossa rede. Pelo amor de Deus. O dinheiro que vai para o sul, ela fala, ah, não tem dinheiro. O dinheiro vai entrar, vai, precisa de manter com os milhões, vai ser com os milhões, vai ser desviado de novo também? Porque se eu aprendi no sentido de desvio, não sabe para onde vai. Ah, o município está quebrado, o município está quebrado, o município só vem quebrado, nunca consegue. Eu quero pedir um compromisso com o nosso deputado, o nosso deputado da Comissão de Seguridade Social, ele se esforçou para que o Conais, o Conazem, se fizesse presente nessa reunião. Ele não veio, covardes, são combates covardes. E o que eu quero dizer para vocês, eu quero pedir o nosso deputado, que nós vamos ficar no pé deles agora e diante, um minuto, que quando eles vão votar, o projeto, os agentes não passam a olho, e a mão da roupa, os projetos atendidos, ele vai. Vamos pedir uma oposição, uma situação, vamos ser cuidadoso de gabinete, gabinete, e mostrar para o deputado que o ano que vem é o ano deles, e esse ano é o nosso. O que eu quero dizer para o deputado, que vocês estão cansados de andar com o deputado? Estou na atitude dentro daquela Câmara, que barra pode fazer o deputado com o marco, que é mais precisa, primeiro os agentes, depois os da senhora, e fica aqui minha mãe. Estou na atitude dentro da Câmara, que barra pode fazer o deputado com o deputado, Agradeço a intervenção da senhora Ruth Bilhante, presidente da Confidação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, e ao assumir a presidência dessa comissão e dessa sessão, eu fui informado que a senhora Mirassi Mendes da Silva ainda necessita de mais cinco minutos para concluir a sua exposição, e eu também informo aos nossos convidados e às vossas convidadas que pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, as manifestações e audiência pública são somente dos parlamentares. Conversei com o nosso vice-presidente, deputado Geraldo Rezende, e achamos conveniente que cinco representantes de vocês também fizessem a manifestação. E nós queremos que vocês indiquem cinco entidades para se inscrever aqui, para fazer uso da palavra. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, a intervenção será feita após o deputado. Primeiro concluir, primeiro concluir a intervenção da mesa, depois os senhores e senhores deputados inscritos, depois os senhores e senhores deputados inscritos, e depois cinco representantes de vocês, que vocês vão designar. E aí, de imediato, já passa a palavra a senhora Miracy Mendes da Silva, por cinco minutos. Qual a palavra, Miracy? Eu vou aguardar, deputado, silêncio do plenário. Por favor, silêncio do plenário, porque quem está a reconhecer os nossos convidados tem que ser ouvido. Qual a palavra, Miracy? Muito obrigado. Olha só, eu pedi para usar os cinco minutos que eu não utilizei na minha fala inicial. Eu fiz uma fala aqui, extremamente objetiva, com tudo o que nós estamos fazendo no Ministério da Saúde, todas as reuniões que nós realizamos com a CONACS, com a CNTSS, com a representação dos trabalhadores, dos avanços que nós tivemos, dos impactos que nós realizamos, dos cenários que nós temos, mas eu não poderia deixar de lembrar aqui algumas questões. Eu estou aqui representando o governo federal, eu falei e afirmo a posição do que nós... Eu só posso ir até onde nós já pactuamos no Ministério da Saúde. Eu não posso passar um milímetro, porque eu estou aqui em nome do governo. Mas eu quero fazer um parênteses e lembrar aqui uma questão, separando a questão do governo. Eu sou uma servidora de carreira, tenho... Assumindo em 82, tenho 31 anos de Ministério da Saúde. E no final da década de 70, no início da década de 80, eu falo que eu não posso fazer isso. Eu sou muito sato, eu ouço todo mundo, mas eu quero que todos me ouçam. Ronaldo, vai com o pessoal lá para o fundo ali, vai com o pessoal lá na sala. Vai com o pessoal lá no fundo, vai por lá. É exceção, mas ela pode ser feita em silêncio. Então, no final da década de 70, início da década de 80... Olha, eu vou ter que dizer o seguinte, eu vou ter que dizer o seguinte, nenhuma entidade mais fala. Porque se não tem um acordo, eu faço um acordo, se não tem um acordo, o que querem? Então, faz silêncio. Pessoal, olha. Pessoal, faça a descrição aí, silêncio, por favor. Ou então, vai para outro lado, para outro canto, eu fazia essa descrição. E vamos ouvir, vamos ouvir a Miracy que está falando aqui. Vamos mostrar a nossa ética agora nesse momento, por favor. Então, no final da década de 70, início da década de 80, eu militava no movimento de saúde da Zona Leste de São Paulo. Movimento que defendia o Sistema Único de Saúde. E eu apanhei nesse congresso aqui, junto com o Antônio Carlos de Andrade, que era desente da Corte Nacional, pela defesa da extensão dos métodos e implantação de forços. Quando alguns parlamentares defendiam que o Antônio Carlos não deveria ser extinto. Eu era dirigente de uma Federação Nacional dos Previdenciários. E por que nós defendíamos o Sistema Único de Saúde? Porque eu trabalhava na ponta do Ministério da Saúde, e como eu era um trabalhador que não tinha carteira assinada, não podia ser atendido pelo IMAMPES. Só podia quando a gente fazia uma carteirinha de quem tinha proteção social à carteira assinada. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o SUS é uma conquista do ator trabalhador, é uma conquista da sociedade, não é benesses de nenhum governo. É uma política de Estado. E estou dizendo isso porque quando não é lutando o Sistema Único de Saúde, não é lutando também que o financiamento seria tripartite. E eu quero primar pelo respeito aqui nesta mesa. Porque o governo federal, hoje, coloca R$ 950,00 por cada agente comunitário de saúde, e mais um percentual para a despretarização. E nós fizemos um cenário e apresentamos para as entidades sindicais, onde o Estado entraria com 7% dos encargos sociais e os municípios com 18%. Então nós não estamos falando aqui com a presidência do papel alheio, não. Porque o governo federal já tem o seu papel. O governo federal já tem o seu papel. O governo federal já tem o seu papel. porque o governo federal já tem o seu papel. Mas não podemos mais parar o debate aqui, não. Eu não vim aqui para ser aplaudida, eu vim para dizer a verdade. Eu vim aqui para a gente fazer um diálogo fraterno, tranquilo, e que os entes federados assumam a sua responsabilidade, cada um da sua parcela. E nós já estamos assumindo a nossa. E nós, eu falei, o Comitê Nacional Interestatual, a Rúdia está participando, que é da Conax, o Fernando está participando, que é da CNTSS. Nós estamos dialogando, estamos conversando. Eu estou chamando para que nós façamos esse debate com muita tranquilidade, com muita responsabilidade. É isso que eu fiz aqui. Então, eu gostaria de que o respeito primasse nessa audiência pública. Nós vamos vir aqui quantas vezes nós formos chamados, quantas vezes nós formos convidados. Porque nós não vamos surgir da nossa responsabilidade. Muito obrigado. Obrigado, Miracir, pela sua contribuição. Registro a presença do deputado federal Antônio Brito, pela Bahia, e do deputado federal Valtteri Pereira. Também está presente Ailton Vieira de Souza, vereador de Teixeira de Freitas da Bahia. De imediato, eu faço a palavra, agora, agradecendo a todos os expositores e expositoras da mesa, e eu peço a elas que façam as anotações que entenderem necessárias para, no final dessa mesa, fazer a intervenção. E também, eu passo a palavra, agora, ao deputado que reteriu essa audiência pública, deputado Armando Gomes de Mato, PSDB de Ceará. Obrigado. Deputado Armando, cinco minutos, por favor. Sr. Presidente. Alô, alô, alô. São Brasileiro, microfone, por favor. Alô, alô, alô. Sr. Presidente, inicialmente, nós queremos agradecer a paciência que vossa excelência tem, como presidente da Comissão de Seguridade Social, porque há cerca de três meses, quatro meses, nós entramos com esse requerimento para fazer este diálogo. E, vossa excelência, com também o representante do governo na comissão, afirmou que nós estamos aguardando uma reunião com nós quando acermos. marcamos café da manhã, acordamos cedo, esperamos e nada. Agora, nós perdemos o nosso tempo mais uma vez. Atravizamos. Tocando com a barriga para frente, só para dizer, ah, é que vocês são reconhecidos, vocês são importantes do sistema. E é muito importante nós sabermos da Mirafi, há quantos meses esse comitê não se reúne. Parece que não importaria, desse ano, ainda tem para formar esse comitê. Então, nós temos que ser sinceros. A Associação Médica Brasileira, ontem, entrou judicialmente contra o ministro Padilha, porque nos deu R$ 28 bilhões. Não é questão de dinheiro, só não. A Associação Médica Brasileira, o Médico Florentino, entrou com o mandato. Nós vamos reter o que o ministro vê na comissão de orçamento, R$ 28 bilhões. A Presidente Dilma vai na África, perdoa R$ 680 milhões de dólares. O governo está se fazendo chocotezinho com chapéu alheio. A Folha e São Paulo, ontem, fez os carros, mais de R$ 280 bilhões de desoneração de importos. É importante diminuir a carga tributária, é, mas não tirar dos municípios. No momento em que, aqui nós precisamos dizer um basta. Por que o povo está na rua? Alguma coisa está acontecendo no pacto federativo. É o legislativo brigando com o judiciário, é o judiciário brigando com o executivo, é o executivo brigando com o legislativo, e o povo brasileiro não pode mais ficar assim. Há vários anos, daqui vários deputados que participam dessa luta, desde a proposta de emenda constitucional. Se é para não ter aprovado, que derrubasse a emenda constitucional. Agora, todos que assumiram o cargo público, juraram a Constituição. A Presidente Dilma jurou a Constituição. E na Constituição diz que os agentes comunitários de saúde, os agentes de lemeia, farão, através de lei, complementar um plano de carreira, um piso de salarial e definir suas atividades. Se não é para cumprir quanto estão, eu vou fechar os congresso e vamos economizar dinheiro. Sinceramente, já basta de dizer, a própria Miracir contradiz o que ela disse. Ela disse que era o PONASO, o PONASSEMOS, não sei o que, não sei o que. Aí no signo dela, ela disse passativamente, estou representando o governo e não podemos mais ir além do que é patuado. Há quantos minutos o Conselho Nacional, ó, está escrito aqui, eu não estou doido não. Eu vou pedir, eu vou pedir, eu vou pedir, eu vou pedir as notas taquigratas. Anteriormente, você disse que era o PONASO, o PONASO, agora há pouco tempo você disse, não podemos mais ir além do patuado que foi o 9.30, não sei o que, não sei o que. Afinal, quem está enrolando quem? Eu vou verificar, eu vou verificar, e se os parlamentares estiverem coragem, faz a convocação do ministro Padilha, faz a convocação do PONASO, faz a convocação. Se há, que quando convite, fica esse negócio, não é no segundo escalão, não é no terceiro escalão, não é no quarto escalão, aí fica com essa história de dizer, não, nós estamos aqui, é a democratização das relações de trabalho, é a melhoria, é a capacitação que nós estamos, até os custos de capacitação dos agentes de saúde, que você afirmou que tinha, que estava acontecendo, até há quantos anos acontecem os custos de capacitação dos agentes de saúde. O custo técnico, então, nós precisamos fortalecer o pacto federativo, e o pacto federativo passa pela normatização da Constituição, quem é quem, desculpa o termo, no jogo do bicho, quem faz o quê, com quem recurso. Agora, quando nós aprovamos aqui, que os agentes de saúde ajudaram, os 10% para a saúde, quem foi que votou? O presidente Lula, foi que votou, os 9% para a saúde. Fica com o discurso, não é porque acabou a CPF, isso aqui, aquilo outro. Nós temos, não basta, nós temos que ter o Brasil daqui para frente, e o Brasil daqui para frente tem que passar pela ética, tem que passar pela moralidade, tem que passar pelos compromissos assumidos do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Eu acredito que mais uma audiência pública não vai dar em nada, que é essa. Mais uma audiência pública. Pessoas que estão aqui não têm responsabilidade para decidir, porque se tiver responsabilidade para decidir, desculpa agora, sim ou não, diga sim ou não. O Brasil daqui para frente tem que passar pela moralidade, tem que passar pela moralidade, tem que passar pela moralidade, tem que passar pela moralidade. Na condição de presidente eu tenho que informar... Não, na condição de presidente, eu tenho que informar que esta comissão não tem poder de convocação de Conas e Conasens. Não, eu tenho que dizer porque é importante. E a segunda questão, solicita a audiência pública, a certidão de audiência pública com a presença, o Sr. Sra. Padilha, que mandou o representante, a Sra. Ruth Bilhante, a Sra. Maria de Silva Socorro e o Paulo Roberto Zulioz, que mandou o representante. Requerimento de Raimundo de Mato. Então não dá para dizer que esta mesa não pode explicar porque eu tenho que dizer isso. Eu sou obrigado nessa condição. Eu sou obrigado. Não tem como. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não, eu tenho que ler o requerimento. Não consigo a palavra. Não consigo a palavra. Eu sou obrigado a dizer o que está no requerimento. Eu sou obrigado a dizer o que está no requerimento. Com a palavra o deputado João Ananias. 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 Senhor Presidente, com a palavra por cinco minutos o deputado João Ananias. Senhor Presidente, senhoras e senhores presentes aqui, meus queridos companheiros e companheiras e agentes comunitários, e a mesa que eu vou saudar, a mesa na presença, na pessoa da Ruth, essa batalhadora, e eu não estou aqui fazendo isso para receber palmas, não estou fazendo isso para fazer média. Eu quero só resgatar, um pouco, eu estou no primeiro mandato aqui, mas eu fui secretário de saúde do Estado do Ceará. E essa luta já existia. E essa situação de encerramento hoje, se deve ao não cumprimento de compromissos que foram assumidos. E todo mundo sabe de quem é responsável, eu não estou aqui para enfrentar ninguém. Tampouco, para limitar a briga política. A gente comunitária de saúde não pode ficar no meio de uma briga do maio e do roxento. É que o maio e do roxento não fazem a gente comunitária de saúde. São brigas partidárias e políticas pessoais. Não vão entrar nessa e ficar no meio dessa briga, não. Vão ministro, senhor presidente. Eu vou resgatar aqui que está fazendo quase um ano. Um ano. E entre o recesso de julho do ano passado, nós estivemos com a ministra Dali. A ministra Dali encaminhou o ministro Padilha, que em agosto ficou de apresentar uma proposta. Apresentou uma proposta que não foi feita pelos agentes comunitários de saúde e essa negociação parou. E o que não pode acontecer é que essas vidas sucessivas aqui, elas se transformem em nada. Em mãos vazias. Elas se transformem em frustração. Elas se transformem em falta de objetividade. E é preciso que nós faremos. E é, senhor presidente. A comissão precisa atuar. É preciso que a comissão de segurança do senhor, senhor presidente. Gostaria que o senhor presidente tenha me ouvir isso. É preciso que a comissão de segurança social para tirar o foco das brigas pessoais e partidárias de situação de oposição. E aqui, pode ter certeza. Eu sou da base do governo. Eu não estou aqui, não estou sendo bem, estou aqui com a paz. Mas eu estou em favor da causa dos agentes para ser uma causa mínima. E aí, é preciso que a comissão lhe tire essa questão. É preciso que a comissão de segurança social, capitaneia essa questão. Que nós voltamos a negociar hoje, a estabelecer uma regra, porque ficou dito pela minha cidade, ela fez pagar para laborar. Se for dar uma proposta aqui, a presidente transforma no MP, ou no projeto de lei com o Júcia, foi o que foi titular, literalmente, em julho do ano passado, antes do recesso. E até agora não se materializou nada. E eu não quero colocar uma questão aqui, senhor presidente. Eu acho que a comissão precisa também cantar o sagrado aos agentes comunitários deste país. Eu sou médico do programa de saúde da família, conquistado, lá no Ceará, antes de ser secretário e antes de ser deputado federal. Trabalhando lá com muita honra. Então, vai gravar um trabalho complementar o importantismo da saúde. Não vai entrar na cimento, também não vai fazer nada com vocês. É preciso que nós tiremos uma posição contrária à Confederação Nacional dos Municípios por esse absurdo, esse verdadeiro absurdo que foi colocado pelo presidente, essa história de dizer que agentes comunitários de saúde só serve para preencher papel e comer na casa dos outros. diretores do municípios. É um efeito, um efeito que é que quem não conhece, não será, seu presidente. Por outro que quem não conhece a agentes comunitários dos municípios, não tem medo de que a Pernos do Corte, que é fato que ele está há muitos anos afastado, há muitos anos não tem mandado de preto e continua sendo presidente da Constituição da Nação, mas é um acontecido muito grande que ele tenha pronunciado uma bobagem desse porte, desse tamanho. Enfim, senhor presidente, é para entrar com o requerimento amanhã na comissão, na ONU da comissão, pedindo que a comissão não clame mais a audiência pública, não. Nós queremos, é coisa ativa, é coisa de ação, que a comissão imediatamente marque com o ministro da Dilma e com a ministra e dali os dois juntos, para ver quem delegou ao outro quem cumpriu ou quem não cumpriu, ou quem não cumpriu, precisa imediatamente apresentar a proposta para que a gente possa votar. Se não pode, como saiu, se não pode reglamentar, porque é uma lei constitucional, segundo foi dito, que a gente encontra a forma, contanto que atenda um anseio líquido, um anseio justo, um anseio necessário e preciso que o Brasil faça justiça com a causa que demora. Se fosse a causa dos outros funcionários, se fosse a causa dos empresários, se fosse a causa dos poderosos, já viria um filhão devolvido. Deputado João Ananias, deputado João Ananias, fui informado pela assessoria que na comissão no ano passado, houve um processo de negociação e que o ministro da saúde aceitou, fez uma proposta e que faltava o retorno dos estados e dos municípios, que é esse retorno que nós não estamos tendo. Essa é a informação que eu tenho e que inclusive as lideranças do movimento tinham aceitado aquela proposta do ministro no ano passado. Fui informado pela assessoria. Agora, eu fui informado, eu estou dizendo que eu fui informado, que a palavra... Com a palavra, deputado Domingos Dutra, ausente no momento. Deputado Pedro Chaves, cinco minutos, deputado. Boa tarde para todos, para todas. Queria cumprimentar o deputado Rosinha. Cadê o som? Queria cumprimentar o deputado Rosinha, deputado Geraldo Rezende. Em nome dele, todos os colegas parlamentares presentes aqui na nossa reunião. Cumprimentar a dona Ruth, nossa amiga de longa data. Em nome dela, as autoridades que compõem a nossa mesa de trabalho. A minha fala vai ser curta. Não vou aqui fazer uma repetição do que já foi dito. Tem que haver um som aqui no microfone do deputado Pedro. Mas, quantas vezes, quantas vezes vocês, agentes, vieram aqui a esta plenária, vieram a esta Câmara dos Deputados. Eu acompanho essa luta, se me falha a memória, de 2003, 2004, quando nós aprovamos a emenda constitucional 51. Não é isso, dona Ruth? Depois, em 2009 para 2010, conseguimos aprovar a emenda constitucional 63, que determina, através de uma lei complementar, a criação do piso nacional dos salários. Portanto, na última emenda constitucional, já se passaram três anos. Três anos. Inúmeras viagens que os agentes fizeram até a nossa capital federal. Veja aqui, amigos de Goiás, que eu queria saudar todos os agentes, a pessoa dos agentes de Goiás, que estão aqui presentes. Mas eu queria fazer só uma observação. Algumas prefeituras, prefeituras pequenas, de FPI 0.6, estão pagando mais de R$ 1.350,00 para os agentes. Tem prefeituras de nível médio, que também estão pagando salários acima desse patamar para os agentes, e dando todas as condições de trabalho. Agora, a pergunta que eu faço. Por que umas pagam e outras não? Por que umas têm dinheiro e outras não têm? Isso chama-se gestão. Gestão. Porque quando você aplica com responsabilidade o recurso público, esse recurso se multiplica. Atende a todas as necessidades do município. Falo isso porque eu estou no meu quinto mandato. Conheço a administração municipal ao longo dessa nossa caminhada política. Vejo prefeituras com o menor recurso possível. E lá a cidade está arrumadinha, a folha de funcionários em dia, e os agentes de saúde sendo muito bem pagos e muito bem tratados. E vejo também prefeituras que recebem o mesmo recurso e outras, até o recurso maior. E ali a folha de salários está atrasada, a cidade está suja, esburacada, a saúde em crise, a educação em crise. Então nós temos que olhar a gestão. Por isso que quando nós defendemos o estabelecimento do piso nacional de salários, porque nós entendemos que uma gestão pública feita com responsabilidade, ela tem condições, sim, de atender os nossos clientes. Então é por isso que nós estamos aqui mais uma vez, para dizer que apoiamos essa caminhada de vocês, porque a caminhada de vocês é a nossa caminhada. Veja aqui o Raimundo Gomes de Mato, o deputado Mildes Duto, que foi o presidente da Comissão Paz, o Geraldo Rezende, que acompanha essa luta há muito tempo. Então todos nós sabemos da importância que tem o trabalho de vocês. Nós sabemos, nós reconhecemos o trabalho dos agentes de combate, a endemia dos agentes de combate, dos ACS e dos ACR. Sabemos a importância que ele tem para a saúde pública. E o reino retorno altamente significativo que traz para o SUS. Numa das reuniões aqui, presidente Rosinha, tivemos o Alcim Miguel, que foi ministro da Saúde. E ele, na autoridade de um ex-ministro, de um parlamentar da nossa comissão, ele fez uma continha rata, disse, olha, o que os agentes economizam para o país, fazendo uma conta por baixo, ultrapassa anualmente a casa dos 2 bilhões de reais. Portanto, o trabalho de vocês é um trabalho digno, trabalho honrado, e que traz um grande retorno na saúde e social para o nosso país. Portanto, é mais do que justo essa reivindicação que é feita, e é nosso dever, como parlamentar, estar ao lado de vocês nessa caminhada. Viva os agentes e viva a minha amiga no dia. Um abraço a todos. Concedo a palavra à deputada Fátima Bezerra, por 5 minutos. Aplausos. 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 Quanto a isso, registro a presença do Sr. Ronaldo Batista, goreador, na cidade de Fátima do Sul, Fátima do Sul, Mato Grosso do Sul. Bom, eu quero saudar, quero dar minha boa tarde aos companheiros e companheiras Agentes comunitários de saúde, de endemias de todo o país Dizer da alegria de mais uma vez nos encontrarmos nessa luta Tão importante que é a luta pela valorização E eu quero abraçar carinhosamente a cada um, a cada uma de vocês Através da delegação potiguar que botou para quebrar aqui no Congresso Sim saúde, sim das, sim de seco, a CUT, com lutas, enfim Você está vendo, deputado Rosinha, que a delegação lá do meu estado está bem plural Vem plural que demonstra realmente como o movimento, pela valorização da categoria no meu estado A exemplo do país é um movimento forte, justo e legítimo como deve ser Quero cumprimentar aqui a mesa, na pessoa do deputado Rosinha, a companheira Ruth, Miraci Representante aqui da CNM, do Conselho Saudar aqui os colégios parlamentares, as deputadas e os deputados aqui presentes Mas meus companheiros e minhas companheiras, eu estava aqui exatamente, escutei a mesa Bem como escutei aqui os meus colegas parlamentares E é natural, enfim, que nós tenhamos aqui, como a gente teve mais uma vez O discurso e a fala muito emocionada da companheira Ruth, a presidente da Conates É uma fala emocionada porque é a fala, né, é a fala de vocês É a fala, na verdade, pautada por muita revolta Pautada por, né, por muita expectativa, pautada por muita espera, por muitas idas e vindas Na verdade, quando o Ruth aqui fala, fala exatamente do desafio Qual tipo de ano que vocês enfrentam por esse país afora E vai ser num papel tão nobre, um papel tão especial Que é cuidar da saúde do nosso povo Principalmente o povo mais pobre e o povo mais humilde Que é aquilo, é aquilo que a gente tem dito Na verdade, né, os médicos, os médicos do povo pobre desse país são vocês São vocês que são os médicos do povo pobre desse país Por isso que, enfim, a minha posição já é de muito conhecida Por quanto ao lado de vários outros parlamentares Eu tenho participado dessa luta Pela valorização, pelo reconhecimento do trabalho de vocês Claro, o Conselho Nacional de Saúde está aqui Esse assunto está meio ruim, é? É? Mais melhorado Isso conta aí só um minuto, hoje Ok O Conselho Nacional de Saúde está aqui E o socorro Eu quero novamente dizer o que eu já disse em outras ocasiões Claro que todos nós somos extremamente favoráveis Desejamos e queremos um plano de carreira único nós queremos o piso da enfermagem, que nós queremos que os servidores da saúde como um todo, assim como a educação, assim como o geral, ganhem bons salários, sejam valorizados, sejam incentivados. Mas a gente sabe, ao mesmo tempo, que esse desafio, essa iniciativa que seria a mais oportuna, a mais saudável, devemos resolver tudo de uma vez só, não aconteceu, nem vai acontecer. E aí me desculpem, por que a gente não começa a dar o primeiro passo? E não dá o primeiro passo? Por que a gente não começa a dar o primeiro passo? Por que a gente não começa a dar o primeiro passo, por que a gente não começa a dar o primeiro passo? E já está vendo que estamos mais unidos, para os que precisam mais um minuto. Então, só, isso é uma verdade, uma reflexão que nós temos que fazer. Essa história de dizer que não é a favor do piso salarial, me desculpe, isso é um equírico, deputada Erika. O que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é a luta pelo reconhecimento de direitos, essa categoria dos agentes comunitários, dos agentes que combate a endemia, há cinco, da categoria a qual eu pertenço, que são os professores de educação básica desse país, são os filhos do serviço público em matéria de remuneração. Eu quero, portanto, para terminar, dizer aqui que essa luta tem sido feita com muita responsabilidade, com maturidade, da parte de vocês, inclusive da parte deste parlamento. Eu quero mais uma vez, repudiar aqui, com isso aqui, por exemplo, da União Federal Nacional dos Municípios, com a maturidade, com a maturidade de conversa, de aprovar, de eu aprovar a lei, como se é a lei do magistério, ou aprovar a lei da Emenda 63, que é que o imposto salarial dos agentes, pode ser que a congresso seja de forma irresponsável. Faz não! Congresso seja de responsabilidade, porque o povo está visando recursos, quanto o povo do povo, do PSS e do PSOE, o governo federal, entra com dinheiro, o município tem que fazer a sua parte, dar aqui os resultados, só faz e não tem que ter uma conta! Na verdade, meus companheiros e minhas companheiras, a verdade tem sido feita, essa emenda não foi aprovada ainda aqui nesta casa, por conta da posição dos gestores, da maioria dos prefeitos desse país. Obrigado! 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 O que tem é o que tem advogado! Está extremamente advogado! Vamos dizer, essa coisa não tem a gente de responsabilidade! O povo salarial do magistério tem a complementação federal, e no piso dos agentes, tem o suporte, o aporte financeiro, que o Ministério da Saúde faz mês a mês. O que mais importante estamos cobrando, é exatamente que o município faça o mínimo! Que é exatamente o quê? A garantia dos entados! Então, meus companheiros, nunca me desanimar! Vocês já deram bem as visões de mobilização! Porque aqui tem o que é o passado recente! Não é que é o passado atual não! E o governo que por aqui passaram, é que a gente tem que combinar o que é o que vocês! Mas foram esses três anos! Foi o que tem o governo e o governo, que nós já trabalhamos em 1851, fruto da grande mobilização, que vocês fizeram, e vocês precisaram de poder! Só que eu tenho uma razão! Assim como nós uma vez, vou fazer a ambição de sabedoria, de unidade, de unidade, em 2010, nós aprovamos a emenda 63, de autoria de Ramonho, que ativa a alegria e a honra de ser a relatora. Porém, que já deu uma lição de luta, de união, desse povo, não tem porquê desistir. Pelo contrário, é abrir a cabeça cada vez mais! E fica aqui a seguinte proposta! Só que a proposta é que o governo está a somar agora, de uma vez por toda, tem vergonha, levanta a cabeça, e agora, o governo está a somar! O governo está a somar, se não for inatilhante do governo federal, com os paciáticos! Se morrem do paciáticos, for a boa vanção é, agora, a somar, essa missão, e acho que se rompe e vê? Com a palavra, deputado Assis Carvalho, cinco minutos. Quando um deputado fala mais do que os outros, é desrespeito aos demais colegas, deputados e deputadas. Deputado Assis, primeiro quero abraçar toda a mesa, pedir também uma pêpa para melhorar o som, para danar esse som aqui, dando trabalho. Por favor, mantenha o som alto do microfone, deixe o pessoal ouvir isso. Agora melhorou. Então, primeiro agradecer aqui ao nosso querido deputado Dr. Rosinha e à deputada Erika, em nome dessas duas autoridades, abraçar toda a comissão que teve no Piauí, no dia 13 e dia 14, lá numa missão do que trabalhou sobre saúde mental e violência contra a mulher. E eu acho que não tem duas áreas que a gente, como estado de saúde, compreende e acompanhe mais do que aqui vem das pessoas, do que a história da violência contra a mulher e a questão da saúde mental. Obrigado, Dr. Rosinha, a Erika e tudo aquilo que esteve lá conosco. Quero abraçar aqui todas as demais autoridades, a senhora da Zende, aqui a Ruth, a Leandro, em nome dessas pessoas, abraçar todos vocês. Primeiro, gostaria aqui, com a tranquilidade, de quem já começa a nossa caminhada, abraçar a nossa mudança, quando eu estive aqui no estado do Piauí, aqui presente, carinhosamente. E com um cuidado muito grande, eu acho que o João Ananis foi muito feliz. Para nesse momento de emoção política, a gente não fazer aqui uma linguagem manipulista, da bem contra o mal, da oposição contra a situação, porque essa causa tem o passeio de todos os campos. Eu acho que o nosso aliança é exatamente conquistar, chegar a nossa meta, conquistar o nosso objetivo, que está a ser perseguido há bastante tempo. Por isso, porque há alguns espaços formados. A deputada Fata lembrou com muita propriedade que a nossa organização dos agentes comentários do Saúde e da Deniz é que estão conseguindo alguns passos. Precisamos avançar mais. Mas a meta institucional de 1951 já foi um gesto graças à organização, primeiro, sem ela, não aconteceria. Mas aconteceu exatamente no governo popular de Luê, e isso também não pode ser esquecido, porque às vezes alguém faz aqui um discurso emocional, mas está que o seu governo deixou de dar o passo mínimo. Então, vamos devagar com a calagem. Não trata-se por aí. Depois, colocar aqui, nós fazemos o trabalho do governo, sou, inclusive, de partido, com muito orgulho que não vamos uns 10 anos neste país. Tenho participado de vários reuniões, todas as vezes que posso, com ministros, com comissões, muito possível em poder avançar. Já sou de alimentação e do ministério, gostar da minha posição e tenho muito orgulho de ter conseguido o voto da direção das organizações pelo nosso compromisso histórico. Então, eu tenho esperado que existem danados pontos que impactam dentro da posição de bancada. Não pode ferir a nossa história e a nossa caminhada. A primeira declaração, quando a votação dos votos, eu vou ter que contrair as posições da bancada do meu partido. Já sou também, por uma causa justa como essa, ainda que vá voto e ter uma orientação contrária, eu não tenho como não votar a favor dos agentes, como o Estado de Saúde, que tem uma história que eu tenho que ir de dominar. Só que eu vou ver, já, para que não tenha nenhuma dúvida quanto à nossa posição. Agora, preciso de uma coisa bem clara. Essa é uma coisa presidencialista, sim, que tem uma dúvida as lideranças. Se a gente não consegue fazer um acordo, pelo governo, minha querida Ruth, leva-nos tempo e convencer o presidente a colocar para votação. E aí, o Congresso, a sua sensibilidade. E a nossa palavra, que é todo o acordo do governo. Por fim, gostaria de colocar um minuto, o presidente, o Torrazinho, que é um centro privado aqui com a história. É verdade que muito já foi feito e nunca mais, e nunca mais vai ser feito. É tudo que há mais compromisso da municipalidade. E quero externar o meu desportamento, o meu repúdio a essa manifestação ainda da Confederação Nacional dos Municípios. Porque é só a responsabilidade e o conhecimento da história dessas pessoas que estão no dia a dia vivendo a realidade de cada homem, de cada mulher, um tremor e cada estado do nosso país. O que é o governo? O governo, minha querida Ruth, saiu da sua história, do seu compromisso, e isso aqui está na sua emoção, porque não é fácil uma luta como essa. Mas dizem que nunca a gente possa avançar a saúde. Nós precisamos de mais impulsos, sim. E nos cuidar do microfone. Foi o que diz que quando era para fazer uma minha tributação dos mais ricos, através da CPMF, para tentar afundir o governo popular, de novo, votar contrato para faltar dinheiro naturalmente para a saúde. O governo precisa ser registrado, não precisa ser registrado, porque o governo está na história, ela pode ser esquecida. Eu concordo. E é isso, doutor Rosinha, que nós precisamos colocar bem claro. Nós precisamos contribuir com os mais humildes, atributando os mais ricos mesmo. Isso aí não está errado em lugar nenhum do mundo. E nós temos que continuar perseguindo essa luta. E para encerrar mesmo, doutor Rosinha, não serve o cuidado que eu vi aqui em algum discurso. Esse país teve uma luta muito grande, com o mundo inteiro, para gerar milhões de empregos, trazendo a Copa do Mundo para cá. O que nós queremos é também o avanço da gente. Nós não podemos ficar contra os esportistas, a geração de empregos dos mais humildes, porque a Copa do Brasil é um orgulho para todos os brasileiros. Não vamos ficar contra aquilo que é bom para o nosso país, porque o grande equipe de alguns é quando eu tenho 300 mil que pedem do nosso apoio ficar contra 190 milhões de brasileiros. Isso não está correto. Não pode ser uma briga de nós contra nós. Tem que ser uma luta da gente ao lado da gente. E de nossa parte, buscam o nosso apoio, porque este time terá o nosso voto. Muito obrigado. Com a palavra, deputado professor Sétimo, e comunico e passo à presidência deste trabalho ao deputado Geraldo Rezende. Boa tarde a todos. Em nome do doutor Raulzinha, eu cumprimento a todos os deputados aqui presentes. E em nome da Ruth, eu cumprimento a todos os agentes aqui presentes. Eu vou ser breve, rápido, tipo a lei seca. A lei seca. Saúde precisa de investimento? Precisa. A questão salarial é um pacto federativo? Tem que ser os três entes. União, Estado e Município. Não tem para onde ir. Cada um fazer a sua parte. O governo federal dar a maior parte, em seguida o governo estadual a segunda parte, e o município entrar com a sua terceira parte. Melhorar o salário, isso é um dever de todo gestor público. A exemplo, eu cito no meu município de Timão, aonde a minha esposa foi prefeita, por dois mandatos, ela cumpriu a sua parte no município de Timão. Quando o salário, o repasso do governo era 500 e pouco, 600 e pouco, nós já pagávamos 700 e pouco. Quando o repasso era 700 e pouco, nós já pagávamos 900. e foi uma das primeiras cidades que efetivou os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias. Nós efetivamos. Então, a questão é de que, já que não houve um acordo, vamos colocar na casa, vamos aprovar. A questão de vetar ou não vai caber na presidente Dilma. A casa tem que fazer a sua parte, a comissão tem que fazer a sua. E vamos conversar com o presidente Henrique Alves, que tem dado um exemplo de presidente, colocando todos os projetos, todas as PEC. muitas vezes, que o governo não gosta, mas ele tem colocado em votação e tem sido aprovado. Então, ao presidente Henrique Alves, vamos colocar a parte dos agentes de saúde em votação. com a palavra a deputada Érica Cocay, ausente nesse momento, deputada Érica Cocay. 17 horas e 30 minutos. A senhora tem 5 minutos. Eu queria, mais uma vez, saudar cada um e cada um de vocês. Cada um e cada um de vocês que se desfocaram dos seus estados para vir para esse Congresso Nacional e mostrar a importância do trabalho que vocês desenvolvem e mostrar, ao mesmo tempo, a necessidade deste Parlamento, deste Parlamento, atender ao pleito de vocês, que não é um pleito exclusivo de vocês. Este pleito é um pleito conjunto da sociedade brasileira. Porque nós temos, nós temos, na função dos agentes comunitários e dos agentes de combate à endemia, aquilo que é absolutamente fundamental para que nós possamos ter uma atenção básica na saúde que assegure que o nosso povo possa ser feliz. Vocês são agentes de desenvolvimento da felicidade. Porque saúde não é o contraponto da doença. Saúde é qualidade de vida. E qualidade de vida é sinônimo de felicidade. Eu vejo muitas vezes que o programa, o projeto de saúde da família, o programa de saúde da família, pode até não existir sem médico. Mas não existe sem o trabalho de cada um e cada um de vocês todos os dias. E vocês, portanto, dialogam com a sociedade brasileira. E é nesse sentido que este Parlamento tem que tomar uma posição. Este Parlamento não pode ficar a mecer do interesse de prefeitos e prefeitas de todo o Brasil. Porque se nós formos esperar um consenso de prefeitos e prefeitas, vocês nunca vão ter o piso que vocês mudam por ele e que a sociedade brasileira existe. nós aprovamos aqui, como bem lembrou a deputada Flávia Bezerra, o piso do magistério. E apesar de toda a sociedade brasileira entender a importância dos educadores e educadoras, nós temos ainda gestores que se mudam a implementar o piso. Portanto, nós precisamos transformar o piso em lei. Em lei. Para que nós possamos, a partir daí, buscar que os gestores possam implementar e buscar, inclusive, em todos os poderes que esse processo seja realizado. Se trata de primeiro prioridade. Se os presidentes acham que não é prioritário, prioritário, os agentes comunitários, se acham que não é prioritário da saúde do povo brasileiro, paciência. Esta casa tem que dizer que é prioritário. Esta casa tem que se posicionar para dizer que nós precisamos do trabalho de cada um e cada um de vocês. Nós precisamos dessa rede de defesa da vida que representa o trabalho que vocês desenvolvem todos os dias. Por isso eu venho aqui para dizer que neste processo, se o governo federal está bancando parte dos recursos que sejam necessários. É preciso exigir que nós tenhamos a contrapartida dos gestores, dos outros gestores, para que se transforme em realidade a justiça que vocês perseguem. E digo, se não há como se convencer o conjunto dos prefeitos, que causa é essa? Que causa é essa? Que causa é essa que se submete a esta pressão e não entende ou não escuta o clamor do povo brasileiro que quer uma remuneração digna para cada um e cada um de vocês. Por isso eu encerro as minhas palavras dizendo, todas as vezes que vocês vêm aqui, todas as vezes, nesta luta, que vocês não desistem nunca dela. Não desistem nunca porque sabem que pode até demorar a justiça, mas ela vem. É que nem o rio que corre em direção ao mar. Ninguém pode barrar. Por isso eu digo, todas as vezes que vocês vêm aqui, nós ficamos mais induídos desta necessidade. E eu encerro, portanto, dizendo que este parlamento mostre a sua cara. Que este parlamento diga qual é a sua prioridade e que este parlamento estabeleça o piso de quem constrói todos os dias a cidadania e a qualidade de vida no nosso país. Deputado Domingos Dutem permuta com a deputada Carmen Zanotto. Companheiros e companheiras, boa tarde. Quero saudar a mesa na figura de todos vocês. Quero agradecer a deputada Carmen que permutou comigo. Eu era o segundo na lista. Mas como vocês já estão acostumados com a Câmara, às terças e quartas-feiras nós temos que nos desdobrar em vários. Eu estou numa comissão especial sobre a questão indígena, que é tão grave ou mais grave do que a questão que vocês estão tratando. Por isso que eu não podo ficar e estou falando agora, mas vou sair logo após porque eu estou ali discutindo a questão das terras indígenas. Queria dizer para todos, e acho que a maioria sabe, foi constituída uma comissão especial aqui no ano passado. Eu fui o relator. O deputado Benjamin Maranhão foi o presidente. Nós andamos em vários estados do Brasil. Eu estive no Maranhão, onde eu sou originário. Estivemos no Ceará, estivemos na Bahia, estivemos na Paraíba, estive em Rondônia, estivemos em Goiânia, e assim por diante. Nós produzimos um relatório e um substitutivo que foi aprovado por unanimidade pela Comissão Especial. Estabelecemos o piso nacional em dois salários mínimos conforme a legítima reivindicação dos senhores. Nós escalonamos esse piso até o final de 2014, de tal forma que o governo federal não ia ter nenhum tipo de prejuízo. Portanto, com todo o respeito, até que o deputado Valtanique é um caminho, mas eu acho que um caminho é aprovar o relatório da Comissão Especial que está pronto e foi aprovado por unanimidade. Eu me sinto saudado pelo governo que faço parte. Nós fizemos um debate aberto. A Comissão Especial foi constituída pela Câmara. Nós apreciamos 21 projetos, inclusive os que vieram do Senado. E o governo fugiu do debate, nos desrespeitou, não nos ouviu e nos coloca nessa situação. Uma PEC é importante porque ela é promulgada. Ela não detém do Poder Executivo, mas o corpo dela é muito mais alto. Portanto, a minha sugestão, sem excluir a da PEC, é que vocês se transformem em indígenas, ocupem esse plenário e é um plenário que bate na parte do relatório que cada um a gente comunitário e a gente com a pacazidemia se transforma num membro do MPL, Movimento Passe Livre, que fez os governos acordarem 150 mil pessoas no Rio de Janeiro, 100 mil em São Paulo e assim por diante. todo mundo sabe que vocês são fundamentais para a saúde pública. Fico falando em saúde pública, mas não que dá uma esmola para vocês, não tem dinheiro no governo. porque o povo está na rua, está na rua por conta do da Beste, 27 bilhões para jogar em conta e não tem dinheiro para pagar vocês. Aqui no Parlamento é a primeira constitucional para tirar direito do Ministério Público, é a primeira constitucional para tirar direito de índio e de negros é cura a guerra ao invés da Comissão de Direitos Humanos. Cada grande coisa séria está fazendo de cura a guerra. Então isso é um absurdo. Portanto, meu presidente, eu quero sugerir sem excluir a proposta do deputado Volteni que é justa e séria, você pode fazer uma pressão para o deputado Henrique Eduardo Alves colocar na pauta o relatório vamos votar e volta para o Senado. E queria encerrar, presidente, para ver aqui uma coisa indigna. O Senado aprova o que quer. O Executivo não faz pressão quando o presidente da Câmara o Executivo faz pressão sobre a Câmara. Porque o projeto que nós aprovamos foi aprovado no Senado Federal e eu não tenho notícia que o Poder Executivo tenha tentado pressionar os senadores. Mas quando sejam aqui eles fazem um deputado de tosta, pressionam, não é de consideração portada. Vamos aprovar o relatório que foi aprovado por unanimidade no debate nacional. deputado deputado Valterio Pereira PSB do Mato Russo Boa senhora Sereza terá cinco minutos. Presidente e deputado Geraldo Resende quero cumprimentar todos presentes aqui na mesa em nome da Ruth Brilhante presidente da Confederação Nacional. O que eu quero fazer aqui é um apelo ao Ministério da Saúde um apelo ao governo. E quando falo um apelo ao governo eu peço aqui encarecidamente ao Ministério da Saúde ao ministro Padilha a quem eu tenho uma estima enorme por ele pelo trabalho dele pelo compromisso que ele tem com a sociedade. Mas nós não podemos mais continuar fazendo os agentes comunitários de saúde os agentes de combate às endemias de palhaço. Nós não podemos continuar fazendo isso com os agentes. Porque é o seguinte são pessoas que trabalham de sol a sol enfrentam a diversidade enfrentam mordida de cachorro vão cuidar da saúde da população e acabam ficando doentes porque contraem câncer de pele enfim e o que está sendo pedido aqui como disse o deputado Domingos Dutra é uma esmola é uma esmola porque é o seguinte o governo federal já coloca 1.4 do salário mínimo o que se perde aqui é 0.6 do salário mínimo e nós não temos que ficar jogando nas costas dos prefeitos porque hoje o sistema de arrecadação do país é um sistema onde 70% dos recursos arrecadados e impostos pagos por cada um de nós fica na mão do governo federal então o governo federal pode sim chegar a dois salários mínimos o respeito o diálogo com os prefeitos tem que continuar existindo vocês terão que cobrar sim dos prefeitos lá na base para que eles também façam a sua parte mas a parte do governo aqui que nós queremos é de dois salários mínimos se de lá os prefeitos vão dar mais um salário mínimo ou mais dois não importa mas nós queremos a parte do governo federal e é muito pouco perto do que o governo tem perto do que o governo arrecada e ainda é muito pouco perto do trabalho que vocês fazem lá na planta veja cada orientação que vocês dão aquela pessoa que tem pressão alta vocês estão evitando acidente vascular cerebral e com isso evitando que alguém fique ali com cinco horas e vácuo e a necessidade ter que ser amparado com um salário mínimo todo mês ou com uma aposentadoria bem maior que um salário mínimo então essa consciência que o governo do presidente da Dilma um governo popular precisa ter e eu sei que o ministro Padilha tem essa consciência e ele tem condições de ajudar sim a gente a implantar esse piso de dois salários mínimos e antes de finalizar eu quero aqui colocar também tanto para a Conat quanto também para os colegas deputados esse projeto de lei depende do presidente da casa Henrique Eduardo Alves apenas pautar pautou esse projeto os agentes comunitários de saúde os agentes de combate às endemias vão dar de goleada no governo porque os parlamentares vão votar a unanimidade a favor dos agentes e aí senhor presidente para concluir nós também votaríamos colocar em prática a constituição da comissão especial para análise da PEC 22 de 2011 a PEC 22 de 2011 não depende de sanção da presidenta Dilma basta nós aprovarmos aqui com 308 votos favoráveis é o suficiente para colocar dois salários mínimos pelo menos como piso para vocês independente da presidenta Dilma querer ou não basta esse congresso querer e aí eu peço a vocês da CONATS que nós passamos dessa gestão para também constituir essa comissão especial para análise do mérito da PEC 22 de 2011 um grande abraço e sucesso a todos última escrita a deputada Carmes Anoto após a fala da Carmes Anoto nós vamos abrir para as entidades falarem quero aqui comunicar a presença do deputado que representa tão bem o Mato Grosso do Sul aqui deputado Mandetta Mato Grosso do Sul deputada Carmes Anoto Obrigada serei muito muito breve porque a fala de vocês também é muito importante aqui para nós na tarde de hoje quero complementar o deputado Geraldo Rezende em nome dele todos os proponentes dessa audiência pública a Ruth Brilhante em nome dela cada um dos agentes comunitários de saúde desse país afora dizer que eu estou nessa casa desde 2011 essa pauta vem desde 2011 e não dá mais para a gente esperar nós tentamos deputado Rosinha neste ano tentou por várias vezes a gente reunir com as entidades a gente discutir esse tema para ver se a gente conseguia construir um consenso não foi possível nós temos que pedir sim eu acho que a grande deliberação da tarde de hoje é a gente pedir para que o relatório da comissão especial vá para o plenário que a gente debata no plenário aprove e submeta a votação do conjunto de 513 parlamentares no plenário desta casa não dá mais para marcar audiência pública não dá mais para ver vocês correndo para cá frequentemente na busca e na expectativa é claro que precisamos manter a luta nós parlamentares precisamos pautar e precisamos pautar mais recursos sim para a saúde gente o conjunto de municípios está colocando em média 21% temos uma oportunidade agora vamos voltar no projeto de leitos rox do petróleo não tenho dito sem medo de errar sem ter medo de formação conheço exatamente qual é a tradução do agente comitado de saúde porque trabalhei na planta e também fui secretária municipal e secretária estadual nós temos a grande oportunidade agora de dividir os votos do petróleo e eu digo como enfermeira que sou que a saúde precisa da educação e a educação precisa da saúde portanto 50% desses recursos para a educação e 50% para a saúde não adianta nós queremos nos iludir precisamos sim de mais dinheiro para a saúde estamos em um momento muito importante que deverá ser hoje ou nos próximos dias que esse projeto de lei vai para o plenário precisamos que vocês nos ajudem a defender mais recursos para a saúde e nós ajudando vocês a aprovar o projeto de lei que define o piso salarial dos agentes comunitários de saúde essa luta é de todos nós mais dinheiro para a saúde e a aprovação de todos aqueles projetos de lei que estão há décadas nessa casa temos alunos dos agentes comunitários de saúde a frente agora da enfermagem porque já fazem 13 anos e vocês são importantes para nos ajudarem a fazer isso acontecer se vocês não estivassem aqui hoje Ruth, doutora Eliane e cada um dos agentes comunitários esse tema estaria silencioso e nós continuando a trabalhar dentro com o nosso presidente da comissão de seguridade social e a frente parlamentar em defesa dos agentes comunitários de saúde portanto o meu pedido é vamos submetê-lo ao plenário e vamos ver o que acontece porque eu não tenho dúvida que ele será aprovado Boa tarde a todos e continuamos a luta vamos passar a fala das entidades se inscrever nove entidades nove nós havíamos garantido a fase 5 como não temos um critério eu estou propondo somente que as entidades nacionais falem porque nós temos 18 representações aqui se 18 for falar vai ficar extensa tem gente já também que precisa se ausentar na medida que tem e tomar voos então eu estou propondo que somente duas entidades nacionais falem e as regionais deixem para para tá bom então primeiro primeiro da fala Fernando Cândido Federação Nacional dos Agentes com o Interno de Saúde e a Agência de Provação das Emilias Boa tarde a todos e a todas saudar aqui a todos os deputados que estão nos dando apoio saudar a mesa parabenizar a Comissão de Seguridade Social pela iniciativa gostaria de parabenizar Rúdia Brilhante pelo seu belíssimo discurso que de fato representa o sentimento da categoria como ao mesmo tempo eu quero aqui repudiar o comportamento do presidente da Confederação Nacional dos Municípios nós aqui somos fraternos e debatemos com muita educação mas o seu presidente não e por isso nós repudiamos a nossa luta não tem viés político nem cor partidária nem clama nem pai nós precisamos do apoio dos deputados da situação como da base de oposição precisamos da curta e do coludo de todas as entidades sindicais tá certo então briga política nós não vamos nos envolver tá certo nós vivemos gente o país tem um débito enorme para com a nossa categoria é um país que amarga perversos indicadores sociais e nós deputados geral do exemplo mesmo com condições extremamente adversas fazendo nosso trabalho com muita dedicação e temos controlado e muitas vezes até erradicado algumas edemias regulamentar o nosso piso é reconhecer essa dívida agora gente o comitê direitos de localização é importante foi lá que foi regulamentada a emenda 51 e permitiu que milhares de trabalhadores fossem efetivados e aí eu quero dar meu testemunho no Irasi que tem nos ajudado cobrado e é uma aliada nossa agora o piso lá só vai ser aprovado no comitê como aqui no congresso que a gente fizer o nosso dever de casa que não está fazendo educações e se necessário for fazer lugar de geral precisa as dignidades nacionais se unirem e definirem estratégias porque se for colocado em votação e aqui me afetar nós temos que ocupar o palácio do Planalto tá certo? nós temos que fazer a nossa parte gente por fim porque eu só tenho três minutos eu queria dizer que não dá pra nós é importantíssimo essas audiências públicas esses debates mas não dá mais só pra gente fazer isso nós temos que definir estratégias de enfrentamento àqueles que de fato não querem regulamentar nosso piso nós temos que além de pressionar pra que o projeto que está aqui seja aprovado e aquele que ousar zetar ou entrar com a ação direta e constitucionalidade a gente se opor mas se opor de forma unida e organizada tá certo? Isso é um tratamento e se necessário eu sou grande geral vamos trazer os agentes e uma ousa aqui pra Brasília pra ocupar o palácio do Planalto porque dessa forma nós vamos avançar e conquistar nossos direitos obrigado Luiz Cláudio Confederação Nacional dos Trabalhadores da Seguridade Social 5 minutos boa tarde muito boa tarde companheiros e companheiras eu me sinto escrito aqui gente olha eu queria ter missão pra falar ou representando aqui a gente falou já que foi seguido está escrito aqui Confederação Nacional dos Trabalhadores da Seguridade Social então vamos continuar o outro que pagou foi a Federação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Comate à Anemia ok vamos lá eu quero eu quero eu quero eu quero eu queria pedir uma pergunta calma lá mas tem um agente de saúde eu vou a gente eu estou aqui representando também vocês eu queria falar em nome da categoria por favor só um pouquinho eu vou deixa eu só pedir um negócio para meus colegas pessoal aqui a gente não nós não somos sindicatos nós somos trabalhadores nós estamos aqui lutando pelo mesmo objetivo então se nós escutamos o colega vamos escutar a oposição do outro colega mas pelo amor de Deus isso é rápido a gente não está aqui para discutir o cara que ele fala não Dona Ruth tem o comando da mesa então gostaria devolvendo a palavra ao representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Seguridade Social bom boa tarde companheiros e companheiras além de estar representando aqui a CNTSS Confederação Nacional dos Trabalhadores da Seguridade Social eu também sou presidente dos sindicatos agentes de saúde e agentes de dengue do Estado do Ceará que nasce bem bom eu estava aqui ouvindo atentamente as falas e quero dizer de forma bem clara todas as falas aqui feitas eram esperadas em nenhum momento nós iríamos ouvir aqui falas contrárias ao piso de agentes de saúde e agentes de dengue só que todos os trabalhadores e trabalhadoras que aqui estão retornarão para os seus estados para repassar para os demais companheiros e companheiras que não vieram e vão dizer o que? vocês vão dizer a mesma coisa que vocês já disseram antes as nossas vidas aqui gastando dinheiro perdendo tempo pedindo dinheiro emprestado para chegar aqui e não ter para ser bem sincero desculpa deputado a seriedade e ver esse discurso primeiro da Confederação Nacional dos Municípios aí meu público fica os voos e empurra vocês não perceberam isso? primeiro tem que ter presente né doutora o Conselho Nacional dos Secretários Municipais e Estaduais os dois conselhos aí também não está aqui a frente nacional dos prefeitos o qual na sua marcha anual se coloca contra o piso de todos nós e depois cada prefeito chega nos seus municípios e diz que o agente de saúde e o agente de endemias diz que a importância para a saúde pública no município é uma grande mentira e nós sabemos disso e ainda tem outro detalhe cada município no que diz respeito a agente comunitária de saúde porque eu não saí lá do meu Ceará da minha fortaleza sem falar isso aqui doutora a senhora falou das situações dos municípios da qual não tem condições etc e tal agora me responda uma coisa a senhora como do Conselho da Comunicação Nacional dos Municípios os 950 reais per capita que vai por cabeça por cada agente comunitária de saúde existe uma apuração para saber como o prefeito está utilizando esse dinheiro que vai para o Instituto Saúde um minuto um minuto mas eu vou responder para a senhora se do cara a senhora falou aqui o que eu tentou falar eu faço uma enquete quem recebe o que eu tentou falar aqui a senhora não falou mas deve ter pensado em tratamento de ensino materiais olha quantos agentes de saúde deve se parar e quantos agentes de união deve se parar e não deve se parar no todo de ano o preço para poder votar tempo esgotado só para concluir tempo esgotado só para concluir deputado por favor e mais uma coisa nós também temos a nossa parcela de culpa e tem que ter pra dizer isso nós também estamos juntos porque neste momento eu faço uma pergunta a todos vocês eu como representante da CNTSS como representante o que nós fizemos em relação ao governo federal quantas pressões nós fizemos a volta ao presidente Lula e agora a presidenta Dilma portanto companheiros e companheiras a estratégia está errada conclua Luiz vou cortar a sua palavra tudo bem deputado mas para concluir de forma organizada e ordem temos que acompanhar o projeto no congresso nacional temos temos que pressionar aqui os nossos deputados e deputadas e senadores temos mas também não podemos deixar a presidenta Dilma sem ser de maneira nenhuma provocando pressionada o governo federal do governo federal e o governo federal e o governo federal e o governo federal e o governo federal aplausos pessoal 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 que está em pé aí já existem alguns espaços vagos vamos sentar porque agora nós vamos dar a fala final para aqueles para os componentes da mesa e fazemos alguns encaminhamentos eu gostaria primeiro de passar a palavra para a doutora Miracy Mendes da Silva que terá também três minutos para a sua fala final e gostaria primeiro também aqui anunciar a presença do deputado Severino Ninho PSB de Pernambuco três minutos pessoal talvez eu nem utilize os três minutos mas eu quero começar a minha fala pessoal vamos ouvir aqui eu sei que já está bastante avançado o horário mas vamos essa audiência transcorreu tudo com calma e vamos terminar terminá-la com calma quero começar a minha fala dizendo o seguinte quando a pessoa não tem argumento ela tenta desqualificar o outro e é lamentável que aqueles que se dizem representantes do povo usem a arma tão rebaixada que é a desqualificação traduzindo deputado que disse que eu não estava aqui representando o ministério eu estou aqui por delegação do ministério é uma tentativa de desqualificação da pessoa mas tudo bem calma gente vamos vamos ouvir todo mundo com calma eu quero responder só uma pergunta a Ruth brilhante participou de todo o debate da regulamentação nova do comitê interestadual interinstitucional de desprecarização certo Ruth então só para responder que a presidenta da Conax o Fernando que estão aqui estão participando deste debate então aqui não tem mentira e quero dizer o seguinte que eu não vim aqui para fazer muita política partidária nem de oposição nem de situação eu vim aqui para debater uma questão que é a questão do piso salarial nacional dos agentes comunitários e a representação de vocês agentes de endemia e a representação de vocês deixou muito claro aqui o que nós já fizemos no ministério da saúde vocês acreditam nela ou não? então por favor então por favor não aceitem não aceitem e eu não vou aceitar que digam aquilo que eu não disse porque eu disse aqui no início da minha fala é eu vou aqui até onde nós já discutimos que foi a proposta que nós apresentamos para os agentes comunitários e agentes de endemia eu não posso ir além disso foi isso que eu disse eu só estou sendo verdadeira eu só estou sendo honesta comigo e com vocês que eu não vim aqui para jogar para a plateia eu já tive desse lado aí eu sei como fazem para jogar para a plateia certo? eu não vim aqui para jogar para a plateia disse no início eu não vim aqui concorrer a concurso nem para ser aplaudida eu vim aqui para dizer o que nós estamos fazendo calma concorrer e com isso calma pessoal vamos vamos ter calma paciência quando ouvimos a oradora é verdade você está perguntando cadê os deputados é fácil falar e ir embora eu estou aqui desde as duas horas da tarde ouvir todo mundo e ficar aqui por último agora é importante que quem fala também ouça os outros porque falar sua posição e ir embora é muito fácil eu quero fazer o debate eu quero aqui me reportar companheira Elana que sabe de todo o processo que a gente tem debatido lá no Ministério da Saúde para tentar resolver o problema do agente comunitário então aqui não tem relação não nós queremos que a tripatite seja garantida muito obrigado vou passar a fala final para a consultora da Confederação Nacional dos Municípios e eu penso a vocês vamos democraticamente respeitar a fala daqueles que estavam indicados nos requerimentos Gabriel Jacob Bob Collins bom boa tarde novamente três minutos doutora eu presumo que não vou utilizar os três minutos e a minha fala vai ser bastante geral no sentido de reforçar de reiterar do melhor modo possível que nós não temos nenhuma posição de contrariedade ao estabelecimento desse piso e de nenhum outro a minha grande questão e dos meus colegas que tem se debruçado sobre isso discutido sobre isso é fazer essa regulamentação de um modo seguro segurança jurídica de nenhum sentido não vamos ficar presos à participação do Ministério da Saúde ou dos Estados ou dos Municípios por meio de portarias a saúde pública desse país é toda construída por portaria por programa não já que nós vamos votar então um projeto de lei uma lei vamos então organizar isso vamos regulamentar esse piso trazendo os presentes para essa discussão e não só simplesmente votar sem delimitar as responsabilidades se nós temos a exemplo hoje a judicialização da saúde que é um emaranhado de coisas aí um empurrando para o outro para o município empurrando para o Estado Estado para a União é porque nós não temos uma definição clara e legal das responsabilidades de cada ente obrigada é para a fala final da presidente do Conselho Nacional de Saúde Maria do Socorro de Souza três minutos então eu quero eu quero aqui dizer que eu estou muito feliz de ver o nível de organização da categoria quero dizer para vocês que nós apostamos pessoal pessoal vamos respeitar a fala a senhora Maria do Socorro de Souza garantindo direito a minha fala deputado que eu também tenho respeito de estar aqui gente por favor por favor então eu quero colocar o seguinte eu acho que essa é uma bandeira importante da categoria quer dizer que eu fico feliz pela organização de vocês nós apostamos que vocês tem um assento no Conselho Nacional de Saúde lamentavelmente não se habilitaram para essa gestão agora essa proposição do Conselho Nacional porque não tinha uma organização que tivesse uma dimensão mais nacional tá certo e aí então eu quero apostar nisso porque o piso é uma bandeira inicial pelo reconhecimento da importância que vocês têm no SUS só que vocês têm que garantir toda uma trajetória para discutir a promoção e a progressão e isso tem que ser conjugado com outras categorias também que fazem carreira no SUS então esse piso é uma bandeira agora vocês precisam se organizar ocupar esses espaços para poder garantir também condições da progressão e também da promoção da saúde quero dizer para vocês que no dia 10 de julho nós vamos fazer um balanço dos 10 anos da mesa de negociação que está colocando todo esse debate das carreiras profissionais o ministro vai estar presente nós vamos reforçar a prioridade de aprovação desse projeto agora quero fazer também junto com a fala da deputada de Santa Catarina a Carmen Zanotto que além de aprovar o piso salarial dessa categoria profissional que também esta casa tenha compromisso com a aprovação do financiamento da saúde e que não seja orientado também pelos interesses corporativos e sobretudo os interesses privados se a gente quer um piso de 950 ou de 1200 reais naquilo que for acordo se nós queremos garantir progressão e promoção para todos os profissionais priorizando os de nível médio e técnico é preciso garantir financiamento e senão vai ficar uma lei morta e vai ficar mais uma vez discurso pré-eleitoral eu quero dizer isso porque a gente também não pode ser massa de manobra nos interesses que se colocam aqui eu quero dizer isso porque é claro e evidente que ela vai ter viabilidade se a gente também se mobiliza para garantir financiamento não só para o piso mas para a formação para a condição do trabalho nós sabemos que a estratégia saúde da família só vai ser efetiva além da participação de vocês de uma equipe muito profissional e até hoje nos 25 anos de SUS o governo brasileiro não tem ainda medidas concretas para dar conta de uma equipe muito profissional para a estratégia de saúde da família então vocês vão ter a nossa prioridade sem sombra de dúvida não tenham dúvida disso a gente não pode privilegiar simplesmente as carreiras de nível superior temos que garantir também de nível técnico a formação e quero dizer com isso de que os municípios na proposta que o governo colocou na mesa é uma proposta viável de negociação até porque muitos municípios colocam que tem 20, 25% de investimento na saúde mas quando a gente vai auditar as contas muitas despesas não deveriam estar na despesa da saúde tá certo? no orçamento da saúde então é possível sim ver possibilidades de que o orçamento dos municípios assegune as obrigações sociais e finalizo dizendo que vocês ajudam a gente do controle social a dizer para o governo brasileiro a saúde tem que ser prioridade o governo se convenceu da educação com prioridade porque em certa medida também interessa o capitalismo saúde independente do sistema que a gente tenha é direito é direito social e eu acho que vocês ajudam a gente a afirmar e defender o sistema único de saúde o sistema único de saúde está em disputa está em disputa porque no Brasil o maior volume de recursos dá hoje muito mais sustentação ao sistema privado e a gente com essa pauta vocês não só reivindicam organização piso salarial mas vocês endossam a luta em defesa do sistema único de saúde agora faça um apelo para que a categoria se mobilize também pela saúde mais 10 a mobilização que a gente está recolhendo 1 milhão e meio de assinaturas em favor dos 10% da receita bruta da união para a saúde no país priorizando a saúde pública a nossa bandeira é o SUS público integral e eu quero dizer que os agentes comunitários de saúde tem um papel importante para recolher também essas assinaturas e por que isso? e por que isso? não enfim e por que isso? é importante até para a gente também para a gente também ter força popular para dizer para onde os recursos devem ir porque muitos parlamentares que aqui estiveram muitos parlamentares que aqui estiveram defendem o piso para a gente comunitária de saúde mas em outra sessão vai defender e boa parte dos recursos vai para o sistema privado então é importante que a gente se mobilize tá certo? também é importante que a gente fique de observação na votação favorável para maior financiamento para a saúde pública desse país obrigada aqui eu quero só corrigir a nova presidente do conselho nacional de saúde os deputados que estiveram aqui na sua totalidade olha que eu estou desde o início e até o fim e acho que sou único a exceção do Raimundo Gomes de Mato que saiu um pouco e depois retornou aqui os deputados que estiveram aqui todos esses tem compromisso com o sistema único de saúde e todos eles porque é porque logicamente hoje tem várias outras atividades inclusive eu perdi um debate que era importante porque está acontecendo no Mato Grosso do Sul agora a questão indígena mas fiz questão de estar presente aqui hoje mas eu antes de passar a palavra para a Ruth estou aqui também querendo comunicando a presença aqui do deputado de Goiás tá bom deputado João Campos PSDB Goiás me deu um branco agora João Campos PSDB Goiás e deputado Padre Tom que é lá de Rondônia PT de Rondônia antes de passar a palavra para a Ruth é importante que a gente rememore aqui eu estou no terceiro mandato inclusive fui um dos idealizadores lá no Ceará do aquilo que veio a ser o programa de saúde da família desde quando éramos estudantes na Universidade Federal do Ceará e a gente está acompanhando essa luta há muito tempo participamos da luta a gente construiu a emenda 51 depois participamos da luta da emenda 63 participamos da luta para a gente conquistar a lei 11.350 mas aquilo que falou alguém que estava ali na tribuna me parece o representante da confederação nacional dos trabalhadores na seguridade social é o que eu sinto seja mais uma audiência mas de nada vai adiantar será que nós não saímos daqui não possamos sair daqui com alguma proposta que seja executível que seja encaminhada seja porque eu falo aqui vamos pressionar a Câmara de Deputados mas é importante que vocês saibam que aqui quem decide votação ao presidente que vão para a pauta primeiro é o presidente da casa deputado Henrique Alves então no Rio Grande do Norte na representação tem que fazer pressão em cima do deputado presidente mas quem decide o que vai para a pauta é o colegiado de líderes e nós sabemos que tem muitos desses líderes que jogam para a plateia que falam uma coisa quando estão com vocês e lá quando estão reunidos no colegiado jogam contra então que tinha um documento que cada um deles assine para ser pautado porque eu vou dizer com a experiência do terceiro mandato na medida em que essa proposta for colocada no plenário eu tenho absurda certeza eu tenho convicção de que vai ter unanimidade dos deputados presentes no dia da votação agora é importante que nós percorramos esse caminho seja que nós possamos fazer com que cada um dos líderes assuma esse compromisso para que seja pautado e outra situação minha gente nós estamos vivendo um novo movimento do país eu fico pensando o que aconteceu ontem nas várias cidades do país porque que os agentes comunitários de saúde também e aí eu estou fazendo uma proposta não ingosta esse movimento não ingosta esse movimento não ocupem não ocupem as instituições não vão cobrar das prefeituras ocupando as prefeituras ocupando os governos dos estados e ocupando aqui Brasília para exigir que esse projeto efetivamente não seja mais uma vez empurrado com a barriga como está sendo empurrado com essa palavra eu quero passar com essa é a minha consideração eu vou passar aqui para a nossa presidente para fazer a sua fala depois nós vamos dar um espaço para o deputado do Raimundo Gomes de Marcos e depois democraticamente para a senhora Miraci também deputada deputada na fala que ela diz que os prefeitos querem que isso garanta na lei jurídica e que saia da portaria e ela se transforma em lei quem não quer até nós queremos e a nossa luta é essa mesmo ela falou a nossa palavra nós queremos que saia ela como lei lei não como mais portaria de incentivo nós queremos lei para que nós possamos chegar no nosso município e nossos estados cobrar ela que dá o nosso direito de cobrar e dá o nosso direito de cobrar e aqui eu quero afirmar afirmar nossos deputados que não adianta querer tirar da responsabilidade deles e já vem em cima de nós fazer isso aquele cliente que a responsabilidade dele é a verdade é a verdade que essa casa de fazer que a responsabilidade é o nosso projeto queira ou não queira presidente Dilma aí sim nós vamos fazer o nosso trabalho de mobilização para que eles estão sendo o nosso projeto porque nós vamos cansar de vir que isso vem e bem gasto dinheiro vem de longe passa dificuldade e vai daqui sem nada na mão tem que levar alguma coisa meus companheiros é para fazer parte da mobilização tal vamos lá fazer parte para ajudar o governo mas primeiro nós queremos lutar para fazer a mobilização pelo nosso que é do nosso piso temos que ter que de novo nessa casa pressionar o Henrique Alves para que ele tenha que ser ele também fez um compromisso conosco na época ele era líder de partido de coronavírus para ser votado a gente era presidente da maioria de novo para aquela porta lá e ficar lá só sair de lá e colocar na pauta isso eu quero contar com vocês quero arregatar a banda e pedir para vocês de vão para aquela porta vão pedir o Henrique Alves só sair de lá e colocar na pauta para que nós saímos com a garantia e que esse piso vai ser votado e aqui eu deixo minha fala final parabenizando todos os estados que fizeram presente todos os sindicatos que fizeram presente todos os agentes que fizeram presente a saúde a gente combate a economia que fizeram presente agradecer os agentes que estão em saúde a gente combate a economia todo o país que está assistindo nesse momento essa nossa mobilização e vou fazer que todos ficassem na mão de pé e pegassem na mão gente e vão gritar o nosso grito de guerra aqui agora qual é o nosso grito de guerra vamos vamos nós não somos assim não aqui nós estamos assim aqui nós estamos assim acerte meus companheiros então vamos pegar a mão vamos finalizar vamos finalizar uma grande vitória e nós não saímos da tarde nós saímos aqui vitória com a nossa conquista eu tenho certeza que esse ano nós vamos garantir o nosso piso nacional o grito de guerra é da nossa categoria amigo nacional a união cantar a união cantar a união cantar eu conto com todos vocês que vocês estão gostando pessoal vamos sentar aqui ainda ainda falas eu vou dar uma uma réplica bem um minuto para o deputado nós queremos agradecer aqui o nosso colega general da Zene e deixarmos bem claro a nossa posição certo deixarmos bem claro que eu acho que é muita atenção de vocês há dois anos nós estamos nessa luta para que o governo mande um projeto regulamentando a emenda constitucional falou muito bem o deputado João Manias a ministra Belir o ministro Alexandre tiveram não somos nós que estamos enrolando usar esse termo não é enrolação não é jogar para a plateia é ser sincero o deputado tem sido mandado nessa casa já fui prefeito sou médico não sei usar ninguém não sou desqualificado certo isso é que tem que ser dito agora o que nós precisamos saber é se a representante do ministro ela está falando em nome do ministro ou não porque porque quando nós convocamos o ministro eu vou interpelá-lo para saber se o que ela diz que não pode mais ir além do que está foi o ministro que autorizou ela a dizer isso ou não o que nós precisamos saber é isso porque se o ministro autorizou ela a dizer isso se o ministro autorizou ela a dizer isso é a palavra do ministro e ela está se colocando que é a palavra do governo então ela está falando pelo governo não isso é que ela precisa saber enrolação é isso ela disse textualmente não posso ir além do que já foi o pacto alto então o ministro disse para ela quando ela sair do ministério chegue lá da reunião e diga que não pode ir mais além do que isso porque assistindo nós vamos de novo na Ibeli nós vamos de novo na Gleis vamos acampar na frente do penalti para cobrar um puxinamento efetivo isso que é o que nós precisamos saber e eu deveria a palavra ela para saber se realmente o ministro orientou ela a dizer que não pode mais além do que já foi ou não é isso que eu quero saber a senhora Miracy Mendes da Silva Stunt eu vou responder que eu estou aqui em nome do ministério da saúde muito obrigado tá bom pessoal vamos ensinar eu disse agradeço agradeço aos senhores convidados nada mais havendo a tratar vou pessoal calma calma pessoal é o espírito nada mais havendo a tratar vou ser na frente de reunião antes convocando a reunião ordinária para amanhã quarta-feira dia 19 de junho às 9 horas e 30 minutos no penário 7 para discutir os itens da pauta está em cima da reunião